se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o projeto de lei do Senado 394-2017, que dispõe sobre o Estatuto da Adoção de Criança ou Adolescente. Comunicação da presidência. A presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Segunda parte da ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento. O deputado que este subscreve, deputado Celinho, do Cintro Acel, requer a vossa excelência, conforme artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública desta comissão para discutir o estatuto do trabalho que tramita no Congresso Nacional, proposto pelo senador Paulo Paim. Em discussão, encerra a discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Os deputados que subscrevem Rogério Correia e Celinho do Cintro Acel, nos termos do artigo 100 do regimento interno, inciso 5, seja realizada a audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, para debater os reflexos da política de preços e produção da Petrobras na economia e na sociedade mineira. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, segue a lista de convidados em anexo. Então, encerrada essa terceira fase, a presidência suspende a reunião por cinco minutos para a chegada do conjunto de convidadas e convidados para a audiência pública. Audiência pública. Antes, me apresentando, meu nome é André Quintão, sou membro efetivo da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Queria convidar para tomar assento à mesa a senhora Ana Maria Gomes Bertelli, vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, Sexta Região. Queria convidar também à mesa o senhor José Roberto Moreira Filho, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais e BDFA-MG. Agradecendo a presença, assim como companheira e colega de profissão, Ana Bertelli. Reitero aqui, assim que chegarem representantes do CRP, Conselho Regional de Psicologia, e o Grupo de Apoio e Adoção de BH, GA-BH, também se sintam aqui convidados. Queria convidar a senhora Daniela Miller, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, Brasília. E convidar também Alberta Emília Dolores de Góes, assistente social judiciária no Tribunal de Justiça de São Paulo, com atuação no Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Juventude. Bem, agradecendo a presença dos convidados, das convidadas, nós gostaríamos, nessa abertura, rapidamente, de registrar a importância dessa audiência. Foi uma audiência pública requerida pelo Conselho Regional de Serviço Social, o CRES-MG. Aproveito aqui, viu, Ana, para parabenizar o trabalho que o CRES tem realizado em Minas Gerais. Eu, que sou assistente social, queria dar esse testemunho público aqui para toda Minas Gerais. A atual gestão tem feito um trabalho muito próximo da categoria, mas, principalmente, buscando os desdobramentos da atuação profissional de mais diversos espaços sócio-profissionais. Então, neste mês, que é o mês do assistente social, 15 de maio, nós comemoramos o nosso dia. Queria também aqui externar todo o respeito aos nossos e nossas colegas de profissão por todo o Estado, que, junto com outras categorias e outros profissionais, têm fortalecido tanto as políticas públicas inseridas na Constituição de 88. E esse assunto, particularmente, comentava ali na TV Assembleia, não vou entrar agora no mérito, nós viemos até abrir a audiência para ouvir aqui as posições, mas é uma audiência importante, porque o tema da adoção é um tema importante, diz respeito a muitas crianças e adolescentes, ao seu presente, à sua perspectiva de vida, mas, ao mesmo tempo, a forma de se buscar o tratamento adequado à questão da adoção, em nosso entendimento, tem que estar absolutamente sintonizado com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que rompeu, junto com a Constituição de 88, com toda aquela concepção menorista, inscrita no Código Melo Matos, de 1923. Então, quando nós defendemos a doutrina da proteção integral, da prioridade absoluta, do fortalecimento do convívio sócio-familiar, nós entendemos que esses preceitos devem estar garantidos. Então, é importante, é um projeto que está no Congresso Nacional, e é importante que os estados façam esse debate franco, aberto, ouvindo as opiniões também, sejam elas quais forem. Acho que o Brasil, inclusive, infelizmente, hoje vive um clima de tanta intolerância que pensar diferente, ou apontar rumos diferentes, ou apontar perspectivas, ideias novas, ou mesmo discordar de ideias apresentadas, já fica condenado ao não-debate. Então, aqui é um espaço do debate, livre e aberto, nós queremos ouvir todas as opiniões, e daqui, com certeza, sairá a opinião de uma importante comissão da Assembleia para subsidiar também os trabalhos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, no Senado Federal, e, principalmente, a atuação dos nossos parlamentares federais. Nós temos aqui, por método de trabalho, nós sempre começamos pelas entidades proponentes, da audiência. Então, como, nesse caso, foi o Conselho Regional de Serviço Social, e em parceria com o Conselho Federal, vou passar a palavra, inicialmente, para a Ana Maria Bertelli, que representa a presidenta do CRES, nossa amiga Júlia Restore. Então, com a palavra, Ana Bertelli. Boa tarde a todos e todas. Como o André falou, estou aqui representando a nossa presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Sexta Região, Júlia Restore, que, neste momento, não pode estar presente aqui por estar em outras atividades inerentes à nossa atuação no Conselho. E é com grande satisfação que estamos aqui hoje. Tivemos acolhido a nossa demanda aqui pelo deputado André Quintão, para que nós discutamos essa questão tão preemente que é a adoção de crianças e adolescentes. Vamos discutir essa questão à luz da tramitação do PL 394-2007 no Senado Federal, que dispõe sobre o Estatuto da Adoção de Crianças e Adolescentes. Nós entendemos a adoção enquanto um dispositivo que deva assegurar o melhor interesse de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, dentre esses direitos, necessariamente, a convivência familiar e comunitária. Mas a gente entende o processo de adoção na perspectiva de uma família para a criança e não de uma criança para a família com vista aos interesses dos adultos. Entendemos o processo de adoção enquanto uma ação que deve ser encaminhada e acompanhada por equipe técnica especializada com vistas a garantir a imparcialidade do processo que se desenvolve e evitar posturas romantizadas ou assistencialistas que possam perpassar ou transversalizar qualquer intenção com vistas à adoção. Ou seja, na nossa perspectiva, a adoção deve estar imersa na doutrina de proteção integral da criança e do adolescente, já assegurada na legislação vigente, a fim de garantir a esse segmento da população os direitos que lhes são pertinentes enquanto sujeitos em desenvolvimento. Entendemos que nós devemos, portanto, somar esforço na direção da garantia de direito a crianças e adolescentes e não dividir esses esforços, tendo em vista a potencialização da perspectiva já adotada pelos ordenamentos afins já em vigor. A efetivação do direito fundamental à convivência familiar de crianças e adolescentes não se dá só pela efetivação ou criação de legislações, e sim também pela implementação de políticas públicas que venham garantir a operacionalização dessa legislação, políticas públicas intersetoriais focadas não só na perspectiva da criança e do adolescente, mas também na perspectiva do empoderamento de suas famílias, para que a adoção seja realmente um instituto especial e um instituto que seja garantido quando todas as outras perspectivas já tiverem sido adotadas. é essa a mensagem que eu queria deixar aqui, o ponto de vista que eu queria externar com relação ao que o Conselho Regional de Serviço Social entende enquanto o Instituto da Adoção, e agora passo de novo a palavra para o deputado Andec, Obrigada. Obrigado, Ana Bertelli. Então, na sequência, eu passo para a representação do Conselho Federal, a conselheira Daniela Miller. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputado. Gostaria de agradecer o convite, agradecer em nome da gestão do CFES, de Batalhas que se Vive a Vida, que é uma oportunidade de estar aqui debatendo um assunto muito sério e que interessa a toda a sociedade. Então, já de início, eu queria dizer que a gente passa por um momento muito duro de intensificação da agenda neoliberal e conservadora no nosso país e no mundo, e onde conquistas históricas da classe trabalhadora vêm sendo atacadas. O ECA representa uma das dimensões dessa luta e é considerada uma das legislações mais avançadas para esse segmento no mundo. Eu vou trabalhar aqui com quatro princípios básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente em contraposição à proposta do PLS 394 de 2017. Quais são eles? a perspectiva, o princípio de que a criança e o adolescente são prioridade absoluta e que todas as ações devem, portanto, balizar o que nós chamamos de melhor interesse da criança, o princípio de que crianças e adolescentes se encontram, são pessoas que se encontram em fase peculiar de desenvolvimento, o princípio ou a doutrina da proteção integral e o princípio de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Embora, ao ler esses princípios, eles possam parecer bastante óbvios, quando a gente se depara com a proposta, com o projeto que está colocado com o 394 de 2017, parece que é necessário que a gente retome o significado desses princípios e do ponto de vista da luta que ele ainda representa para ser efetivado. Infelizmente, quando a gente se depara com a proposição do PLS 394, a gente percebe que ele é também a face desse contexto conservador que a gente vive. E que também ele está conectado a uma outra luta que a gente vem fazendo já há algum tempo contra um outro projeto, que é o projeto de redução da maioridade penal. Eu queria trabalhar um pouquinho com essa ideia. O projeto da redução da maioridade penal, ele, com uma política alarmista, coloca os meninos, que são meninos grandes, os adolescentes, como responsáveis, principalmente, a publicidade que é feita, como responsáveis pelos homicídios, pelas situações de violação à integridade física e à vida, como justificativa entre... ... com os indicadores que poderiam sustentar essa proposta, a gente vai ver que os indicadores não sustentam, não fundamentam esse projeto. Mas é fácil manipular a população, porque a racionalidade cede em medo ao medo da violência. Então, a redução da maioridade penal se apresenta como a grande solução dos problemas da segurança pública. e o que eu queria chamar a atenção é que, legalmente, do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos um avanço quando a gente afirmou que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. É exatamente essa perspectiva e este reconhecimento de que esses sujeitos estão em desenvolvimento, que o projeto de lei que propõe a redução da maioridade penal quer atacar. Então, para o projeto de lei, meninos, a partir de 16 anos ou até outras propostas, já teriam condições e maturidade suficiente para responder pelos seus atos. Então, ele contesta esse princípio. E é uma ideia, então, de que a gente teria nos adolescentes uma espécie de mini-adulto. E, portanto, à medida que a gente retira os meninos do campo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós também os retiramos do investimento prioritário que deve ser feito a esse segmento da população. O outro tema que nós estamos, então, hoje analisando aqui, ele também tem um grande apelo social. E é, de fato, um tema de extrema importância e de extrema relevância, que é o direito de crianças e adolescentes poderem conviver, ter direito à convivência familiar e comunitária. Então, não há, de nenhum modo, qualquer negativa da importância e da relevância desse tema. Mas a gente entende, o Cefes, a gestão do Cefes entende que as respostas apresentadas pelo PLS 394 são, é uma resposta equivocada. E aí, eu queria fazer esse paralelo com o projeto da redução da maioridade penal por dois motivos. Em duas circunstâncias, esses dois projetos de lei, eles se encontram. Primeiro, porque eles questionam a existência do Estatuto da Criança e do Adolescente como uma conquista civilizatória. E, segundo, porque as suas perspectivas reforçam, sim, a concepção que estava posta no Código de Menores. E qual era essa concepção? A concepção que estava colocada no Código de Menores é que existiam dois tipos, duas qualificações de crianças. A criança vítima, a criança abandonada, a criança pura, inocente, e, por outro lado, o adolescente ou a criança ainda não tipificada como adolescente, que precisava ser corrigido. Como eu havia falado, essa concepção comparece novamente nesse projeto de lei no sentido que nega a perspectiva da criança e do adolescente como pessoas em situação de desenvolvimento. Quando eles estão colocados nesse contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente entende que o menino está em situação de rua, ele passa a ser entendido como uma responsabilidade nossa, dos adultos, da sociedade e do Estado. Quando ele está fora do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fica em outro contexto. E por que isso é importante de a gente tratar? Pode parecer que as coisas não tenham conexão, mas a ideia desse menor, dessa criança que precisa ser corrigida e da qual a sociedade tem medo, ela está no imaginário social e ela traz rebatimentos para este debate da adoção que está colocado aqui. Quando a gente olha... Você pode colocar para mim o slide, por favor? Está ali. quando a gente olha o problema trazido para o Estatuto da Adoção, a gente tem um descompasso entre as crianças e adolescentes que estão aptos para a adoção e o número de pretendentes à adoção. Então, nós podemos olhar lá que nós temos muito mais pretendentes à adoção, mais de 40 mil pretendentes à adoção, e 8.762 crianças e adolescentes aptos para a adoção. Então, seria muito fácil a gente achar, pela lógica, que todas essas crianças poderiam imediatamente ser adotadas. A questão é, então, por que é que essas crianças não são adotadas? Essas crianças não são adotadas porque existe um perfil que está colocado ali, de crianças disponíveis em adoção. Hoje, 49% delas são adolescentes, 24% crianças de 7 a 11 anos e somente 27% crianças de 0 a 6 anos. O perfil que a gente tem para os pretendentes em adoção, na sua maioria, é daquele recorte de 27%, crianças de 0 a 6 anos. O que quer dizer que mais da metade das crianças são crianças grandes e adolescentes? Esse mesmo adolescente que está no nosso imaginário social como uma criança perigosa, como uma criança ou um adolescente que já tem a sua maturidade formada, que já tem o seu pensamento formado. Eu trabalho em um tribunal, eu trabalho em uma vara de infância e adolescência, trabalho com os cursos de pretendentes à adoção. E é comum, quando a gente pergunta para eles, para os pretendentes, a questão do perfil, por que querem adotar crianças pequenas? Primeiro, porque tem uma questão que geralmente são pessoas que não puderam ter filhos, que têm dificuldades com a concepção, enfim, mas existem outras pessoas também que optam pela adoção. E, quando a gente pergunta do perfil mais restrito, as pessoas dizem porque a gente quer poder educar o nosso filho, a gente quer poder ensinar os nossos valores para a criança e para o adolescente. e, quando ele é maiorzinho, se supõe que essa criança ou esse adolescente não vá ser capaz de assimilar esses valores, de compreender quais são os costumes e fazer parte dessa família. Então, o que a gente quer ressaltar aqui é que afirmar que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento é uma necessidade inclusive para que a gente possa trabalhar com a cultura no nosso país. À medida que a gente trabalhar com um projeto de lei que facilita a adoção, por mais que a gente diga que a gente vai estimular com a visitação, agora as pessoas vão poder visitar as instituições de acolhimento, então elas vão ter maior proximidade, elas vão ver as crianças, elas vão se sensibilizar, elas vão criar vínculos afetivos e com isso vai possibilitar a adoção de crianças e adolescentes, pode até ser que isso gerasse resultados, eu diria até pode até ser, porque conheço uma experiência no Paraná de um programa de apadrinhamento afetivo que trabalha nessa perspectiva de criar encontros para que as pessoas se identifiquem, para que os adolescentes se as crianças se identifiquem, e eles já começaram a restringir esse perfil, porque viram que adolescentes estão indo para os encontros e estão voltando frustrados, porque mesmo no apadrinhamento, há a cultura no nosso país e o medo de que essas crianças e adolescentes por serem maiores não possam então aprender ou conviver ou a cultura, o peso da cultura ainda é tão forte que esses espaços têm sido também espaços difíceis para essas crianças e adolescentes os quais a gente tem que cuidar também para o tipo de exposição que a gente coloca. Mas, então, para ressaltar que, do ponto de vista da contestação que está sendo colocada à existência do estatuto da criança e do adolescente nos preocupa por ser um marco regulatório do ponto de vista de uma conquista tão grande quanto ele representa e também porque ele reforça uma perspectiva que a gente quer ver superada. dizer, então, que o nosso desafio o desafio que está colocado assim como a Ana Bertelli sinalizou não é encontrar crianças para os pais ou para os candidatos à adoção mas é conseguir avançar no sentido de que os candidatos à adoção também se disponham a adotar crianças maiores. Esse é o desafio que nos está colocado. e nesse sentido nós entendemos nós da gestão do CFES entendemos que o PLS não contribui para construir essa perspectiva. Queria sinalizar ainda uma outra questão. Quando a gente analisa o projeto de lei a gente percebe que ele dá uma dimensão bastante restrita embora pontue que o Estado é sim responsável pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes destaca de um ponto extremamente limitado e pequeno as medidas de proteção nem chama de medidas de proteção diz que o Estado deve mediante políticas públicas deve assegurar os direitos de crianças e adolescentes e a partir de então passa a discorrer praticamente dali em diante como é o centro do próprio projeto sobre o acolhimento institucional o acolhimento familiar regrando de forma bastante detalhada essa medida de proteção a qual nós entendemos a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente que deveria ser medida excepcional e transitória passa a regrar então de forma muito minuciosa essa parte deixando então de lado por exemplo some dali de vista todo o capítulo que fala já do início do atendimento a criança no seu nascimento e todas as outras medidas que são dispensadas tanto a crianças medidas de proteção quanto a sua família de origem toda essa perspectiva some do PLS 394 e aí mais uma vez eu queria destacar que nesse sentido a gente retoma a uma perspectiva menorista eu queria eu trouxe aqui eu trouxe aqui eu não sei se eu vou conseguir ler daqui vamos ver é um trecho de um livro da 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 Rizini que é uma historiadora da área das políticas de atendimento à infância e ela traz um pouco do que foi o código novo código de 1979 do código de menores e ela diz assim o código de 79 define como situação irregular a privação de condições essenciais à subsistência saúde e instrução por omissão ação ou irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por ser vítima de maus tratos por perigo moral em razão de exploração ou encontrar-se em atividades contrárias aos bons costumes por privação de representação legal por desvio de conduta ou autoria de infração penal assim as condições sociais ficam reduzidas a ação dos pais ou do próprio menor fazendo-se da vítima um réu e tomando a questão ainda mais jurídica e assistencial dando-se ao juiz o poder de decidir sobre o que julgar melhor para o menor assistência proteção ou vigilância o novo código no entanto facilita a adoção e embora não obrigatório no processo é previsto contraditório então queria ressaltar aqui que esse aspecto do adolescente como infrator e da criança como merecedora de atenção e privilegiando o aspecto da entrega para outra família culpabilizando em especial as famílias pobres que não têm acesso a direitos e que com a reforma trabalhista que está colocada nesse cenário já aprovada uma reforma trabalhista que tende a rebaixar a média salarial da população brasileira uma reforma trabalhista que tende a precarizar os vínculos e a tornar o trabalho cada vez mais temporário e mais incerto e portanto a renda das pessoas cada vez mais temporária e mais incerta aliado a uma conjuntura de aprovação de uma emenda constitucional emenda constitucional 95 que congela os recursos federais por 20 anos ou seja que vai tornar ainda mais difícil a garantia de direitos já previstos esse contexto tende a tornar e também a envergadura que essa legislação toma no sentido de suprimir todo o seu direcionamento ao fortalecimento da convivência familiar e comunitária com a família de origem e dirigir-se prioritariamente ao estatuto da adoção tende a conduzir os magistrados a optar pela adoção como a via mais fácil e a gente tende a ter um cenário no Brasil em que as violações de direito que já são enormes do ponto de vista do Estado tendam a se tornar ainda maiores então também por isso a gente vem dizer que essa resposta que o problema é verdade é real é concreto existem crianças que não tem pais e não tem mães esse problema é concreto mas a gente precisa encontrar meios para fazer enfrentamento ao público que não encontra lugar nessas famílias hoje do ponto de vista cultural o que a gente consegue vislumbrar se essa legislação fosse aprovada e pensando até mesmo quanto é difícil alterar a mentalidade social os valores a gente quando faz os cursos de adoção lá no Paraná a gente também chama os grupos de apoio de adoção os quais a gente tem o maior respeito e que fazem um trabalho muito importante e a gente ouve depoimentos de pessoas que adotaram há muitos e muitos anos e o quanto era difícil o preconceito que essas pessoas tinham que enfrentar naquela época mas isso se alterou se alterou com enfrentamentos então é necessário que a gente encontre sim formas de enfrentamento a essa realidade mas a gente entende que não é a resposta não será com esse projeto de lei eu queria também sinalizar para além do princípio da proteção integral quando a gente pensa por exemplo nas situações reais que a gente tem a gente pega o apelo principal que a gente vê no projeto de lei é da situação de violência contra crianças e adolescentes então suprime essa parte que fala da família extensa da família nuclear da família extensa das medidas de apoio suprime os princípios dos quais eu estou tentando trabalhar aqui que estão previstos no artigo 100 a criança como atenção prioritária da criança doutrina da proteção integral a criança como sujeito de direitos todos esses princípios estão previstos não estão previstos nesse PLS e vai direto em algo que também nos causa preocupação que é a violência doméstica contra crianças e adolescentes então é um dos primeiros artigos que está colocado lá colocado a questão da capacitação para os profissionais para a identificação das situações de violência penalização dos profissionais que não assumirem responsabilidade de notificar as situações de violência mas não há nesse projeto também nenhuma perspectiva pedagógica de como lidar com as situações de violência doméstica e isso tanto para crianças e adolescentes como outras situações então a gente tem uma cultura queria retomar isso quando a gente faz os atendimentos principalmente os trabalhadores sociais que estão inseridos nas políticas sociais quando a gente faz os atendimentos a gente ainda vislumbra uma cultura baseada na violência como forma de educar então é muito comum que as pessoas digam eu dei uma palmada depois a gente tem toda a legislação para nos respaldar e dizer agora não agora você não pode mais mas as pessoas ainda acham que a palmada ou outras formas de castigo físico é melhor é melhor eu bater no meu filho do que ele virar bandido e aí quando a gente diz que não pode muitas vezes as pessoas não sabem o que elas podem colocar no lugar então eu já trabalhei com um pai que agrediu a filha e agrediu num momento de desespero porque viu a filha andando com usuários com usuários de drogas com traficantes e num ato de desespero ele agrediu essa filha essa menina tinha 11 12 anos de idade se essa menina fosse hoje pelos termos que a gente usa ela fosse retirada da família ela fosse destituída a primeira questão é ela mal teria uma família que pudesse adotá-la se a gente a destituísse ela ficaria sem uma família adotiva e sem a convivência com a sua família biológica e a gente não promoveria aquela família qualquer possibilidade de rever a sua postura e a forma de educar essa menina então as políticas a qual a gente se refere que estão relacionadas à doutrina da proteção integral de orientação de apoio à família elas necessariamente elas têm que ser previstas e tem que ser previsto orçamento público para isso assim como a gente também não pode reduzir as situações de crianças e adolescentes ao contexto da violência doméstica como se todos os pais utilizassem usassem meios de violência para educar seus filhos e como se esse fosse o único problema que nós tivéssemos o município que eu trabalho que é fronteiriço com a cidade de Curitiba região metropolitana de Curitiba é hoje almirante da Mandaré é hoje um dos municípios no ranking do Brasil mais violentos do Brasil quando a gente vai olhar que tipo de violência que está colocada ali especialmente de uma juventude que morre nas ruas é um município que poderia ser uma periferia de Curitiba é um município muito pobre então morre muita juventude por conta da guerra às drogas e também é um município muito violento devido à situação de violência doméstica contra mulheres e aí a gente também precisa reconhecer na violência contra a mulher formas de violência contra a criança e o adolescente no mínimo uma violência psicológica no mínimo uma violência psicológica e aí qual é a perspectiva se o nosso foco se o nosso centro não é um investimento em políticas públicas qual é então a estratégia é então retirar essa criança da sua família no qual a mulher se encontra numa situação de vítima de violência doméstica e entregá-la em adoção então a situação o contexto social ele é muito mais complexo do que aquilo que aparece na letra do texto da lei ou na letra do projeto de lei que aqui está colocado outra questão que parece bastante importante de ser tratada é o princípio de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito então a gente está falando aqui o tempo todo dos direitos do direito que a criança tem à educação à saúde a que os pais lhes ofereçam condições de acesso à saúde e à educação também que levem para a escola que entendam que isso é um direito da criança que o trabalho infantil ele é proibido enfim que assegurem que o Estado assegure esses direitos mas que a criança não é mera depositária dos direitos a criança não pode ser tratada como um objeto e muitas vezes apesar de todos os avanços e da compreensão que a gente já tem acerca do estatuto da criança e do adolescente a gente ainda verifica esse tipo de situação então por conta por exemplo da precariedade das instituições de acolhimento ou das regras das instituições de acolhimento muito rígidas a gente ainda vê grupos de irmãos sendo separados porque a minha instituição só aceita partir até 12 anos a minha instituição só aceita e ali vai se delimitando cada um tem um perfil e os grupos são separados ou então quando a gente não tem tem uma opção principalmente para adolescentes a gente tem uma opção de instituição de acolhimento quando essa instituição é denunciada por algum tipo de violação e a criança tem que ser transferida a gente vê a criança então por conta da precariedade dos serviços ter toda a sua vida transferida lá daquela comunidade os amigos da escola as referências que ela tinha de família muitas vezes já estão afastadas mas tudo aquilo que ela construiu naquele local vai por água abaixo então mesmo considerando os princípios que a gente tem hoje instituídos firmados no estatuto da criança e do adolescente a gente ainda enfrenta muitas dificuldades que dirá se a gente passar a tratar crianças e adolescentes como objeto de intervenção do Estado para entregá-los sobre adoção e aí eu queria colocar lá aquele não está passando aqui o slide que está colocado ali é uma casinha e geralmente a cena que a gente vê na casa de famílias de trabalhadores pobres enfim as condições para convivência as condições de vida são difíceis mas as pessoas constroem as suas relações de afeto de pertencimento os seus vínculos a relação com o vizinho a relação com os colegas da escola e aí quando eu estava falando por exemplo das situações de violência à medida que a gente oportuniza a família biológica a família de origem condições para que ela reveja reflita quais são os métodos de educação que ela utiliza claro quando não se trata de uma situação grave cada situação é uma situação diferenciada mas quando a gente permite que a família tenha acesso a um serviço de apoio a gente também permite a criança que ela mantenha as suas relações de convivência familiar e comunitária e é nesse sentido que nós vinhamos e continuamos trabalhando e lutando para profissionalizar os serviços os serviços da assistência social os CRAS os CREAS os serviços de acolhimento a articulação com a rede de proteção a atenção lá no CAPS para as famílias a atenção em saúde mental e todo o plano nacional de convivência familiar e comunitária e todas as pactuações que se seguiram a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente é nesse sentido que a gente vem construindo e é esse sentido que a gente quer reafirmar queria para não me estender mais colocar nesse sentido também uma preocupação muito grande com o PLS que coloca a possibilidade de atribuir a terceiros um poder que é do Estado que é das pessoas interessadas na adoção de crianças específicas ingressarem com esse pedido mais uma vez aqui entra o princípio de que crianças são sujeitos de direitos tem desejos e tem sentimentos quando a gente trabalha no curso de preparatório para adoção com os postulantes habilitação geralmente a gente diz para eles que eles devem contar para as crianças que estão adotando e para os adolescentes que eles foram adotados porque a adoção é um ato lindo é bonito é algo que deve ser dito não existe vergonha nisso não existe o que ser escondido nisso mas quando as crianças são destituídas do poder familiar qual é o movimento que a gente vê geralmente elas culpam alguém porque elas não querem ser retiradas de casa elas não querem ser retiradas de casa elas querem permanecer com o pai com a mãe com o avô com as pessoas que as criaram e aí elas atribuem a quem essa culpa ao juiz ao promotor e que bom que seja assim que seja o juízo o culpado porque se for necessário que ela seja de fato retirada que seja o juízo o responsável agora eu queria questionar o que aconteceria com a história porque essa criança além de ter afeto e sentimento ela tem uma história de vida uma história que vai ser parte do que ela vai ser da forma como ela vai se constituir como um adulto o que vai ser dessa criança e dessa família que está adotando se eles tiverem que dizer a criança que foram eles que entraram contra os pais e contra a família biológica como é que essa criança vai ver esses pais adotivos isso é uma questão muito séria é seríssimo e aí eu quero perguntar como é que a gente vai fazer a gente vai passar a dizer então para os postulantes a adoção que eles não contem para a criança que ela é adotada então por tudo isso por esse conjunto de preocupações e eu queria sinalizar aqui todo o respeito às instituições proponentes dizer do respeito aos grupos de adoção no Brasil inteiro porque os grupos de adoção eles cumprem um papel fundamental inclusive nisso que a gente vinha sinalizando de que existia ainda existe mas com menor intensidade muito preconceito com relação à adoção e esses grupos organizados da sociedade civil tem um protagonismo especial nesse campo e tem contribuído também para efetivar adoções que a gente chama ou chamava de tardia tem contribuído para criar mecanismos para fazer esse enfrentamento então deixar registrado aqui mas deixar registrado também que a gente sabe que não são todos os grupos de adoção que estão apoiando esse projeto de lei que existem grupos de adoção que sabem que se a criança vier a ser adotada esse tem que ser o último mecanismo embora o projeto de lei 394 tenha mantido o artigo que diz que as crianças que ninguém nenhuma criança pode ser retirada de sua família por condição de pobreza efetivamente hoje elas ainda continuam sendo retiradas por condição de pobreza e com esse projeto de lei com as coisas que estão sendo propostas aqui isso tende a piorar então para que os casais ou as pessoas habilitadas quando tiverem um filho se sintam à vontade o que a gente sempre diz no curso de adoção olha foi feito tudo o que podia ser feito para que essa criança ficasse na sua família nós esgotamos as possibilidades e num país desigual como esse pode tranquilo para sua casa porque você respeitou a história do seu filho e a gente não está passando por cima de algo que deve também transversalizar todo o nosso trabalho que é ter um cuidado muito caro com a justiça social a justiça social tem que fazer parte do nosso trabalho especialmente quando a gente lida com as pessoas que estão em fase peculiar de desenvolvimento porque elas não podem escrever essa história sozinhas e também deixar registrado aqui o respeito também a construções importantes a gente sabe que uma das pessoas que vem defendendo o projeto de lei é a desembargadora Berenice que fez defesas importantes como a defesa da adoção por casais homoafetivos inclusive o próprio termo homoafetivo vem dessa luta do estatuto da diversidade que faz esse apoio de discussões importantes e contribuições importantes como a discussão da multiparentalidade então deixar registrado aqui que é um debate como foi colocado com tolerância com respeito à opinião divergente mas sinalizando sim que é uma resposta equivocada especialmente no cenário atual na conjuntura atual e que carrega em si uma concepção que a gente não quer mais ver presente no nosso cenário que é uma concepção menorista então muito obrigada pela atenção obrigado deputado obrigada Daniela representante conselheira do CFES antes de passar a palavra ao doutor José Roberto Moreira firme tem várias instituições aqui presentes vou mencionar algumas movimento nacional de convivência familiar e comunitária o instituto jurídico de defesa da cidadania queria agradecer também a presença da defensora pública da infância e juventude BH doutora Daniela Beletato que é também representante mineira na associação nacional de defensores públicos e coordenadora da câmara de estudos da infância e juventude da defensoria pública de Minas Gerais a clínica de direitos humanos da UFMG com a advogada Mariana Rezende assim que nós encerrarmos aqui a primeira fase de exposição dos convidados toda a palavra será franqueada para as contribuições aqui dos presentes então vou passar a palavra ao doutor José Alberto que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais Boa tarde a todos primeiramente agradeço ao deputado André Quintão pela oportunidade que dá ao IBD Fund de poder estar defendendo o projeto de lei do Senado 394-2017 e aqui vou tentar expor porque acredito que nós estamos aqui justamente nessa audiência pública para tentar talvez todos num único objetivo que é tentar melhorar a condição dessas crianças que estão acolhidas e tentar agilizar essa questão dessa adoção em atenção principalmente ao melhor interesse dessa criança e desse adolescente primeiramente o IBD Fund Instituto Brasileiro de Direito de Família tem 20 anos de existência conta atualmente com mais de 11 mil associados dentre os quais desembargadores ministros nós temos promotores juízes advogados assistentes sociais psicólogos ou seja nós temos uma gama enorme de profissionais que lidam e são especializados no direito da família e direito das sucessões e esse projeto de lei é fruto de um amplo debate de um grande debate entre nós para se levar esse PLS ao senador Randolfo Rodrigues que o encaminhou para ser submetido a aprovação e publicação logicamente que é um projeto de lei que acredito que modificações podem ser apontadas e até adequadas para que nós possamos chegar numa redação uma redação condizente com o melhor interesse da criança e do adolescente eu primeiramente eu eu não depois quando abrir para ela os debates a gente vai tentar demonstrar porque data vênia ao que a Daniela a doutora Daniela coloca em relação ao nosso projeto de lei do senado o nosso projeto de lei do senado é totalmente diferente do que foi colocado aqui nessa tribuna ao contrário primeiramente o que nós estamos objetivando nós estamos objetivando aqui trazer tirar fazer um estatuto da adoção retirar a adoção do ECA não significa retirar a proteção às crianças e aos adolescentes isso se retirar é um retrocesso social inimaginável a retirada do projeto a feitura do estatuto da adoção é justamente para que tenhamos uma legislação própria sobre o assunto para que os juízes se dediquem a ela porque a adoção primeiramente foi tratada no código civil depois ela foi retirada do código civil e inserida no estatuto da criança e do adolescente e no dia 22 de 11 de 2017 foi publicada a lei 13.509 que modificou radicalmente a adoção e muitas das novidades colocadas nessa lei 13.509 estão inseridas no nosso projeto de lei então nosso projeto de lei é quase estando em consonância com a legislação atual o que nós estamos objetivando no nosso projeto de lei não é adotar uma criança a qualquer custo o que nós estamos objetivando no nosso projeto de lei não é o desrespeito ao direito da criança e do adolescente ao contrário o nosso projeto de lei começa com o capítulo 1 que chama dos direitos fundamentais da criança e do adolescente aonde nós reafirmamos que a criança e o adolescente é sujeito de direito aonde nós afirmamos que a criança e o adolescente é preservação dos seus direitos a vida a saúde alimentação educação esporte lazer profissionalização cultura dignidade respeito liberdade convivência familiar e comunitária isso é um princípio basilador do nosso projeto de lei a garantia dos direitos da criança e do adolescente é talvez a base maior do nosso projeto de lei então eu vou tentar mostrar para vocês algumas das novidades que nós estamos colocando aqui algumas já estão como eu disse já inseridas na lei 13.509 já incorporadas no nosso ordenamento jurídico e eu vou trazer aqui algumas das novidades que nós estamos querendo colocar para incrementar a adoção para possibilitar que aquelas chamadas adoções tardias não aconteçam para possibilitar que crianças que estão abrigadas e com um futuro totalmente incerto pela frente e que talvez será o futuro da não adoção e depois de completar 18 anos sai das casas de acolhida é jogada à sociedade e o nosso ordenamento lava as mãos para isso então nós estamos querendo é justamente mudar talvez esse perfil que nós temos que foi apontado aqui que é o perfil de crianças a serem adotadas menores de 2 anos cor branca sexo feminino são crianças que são adotadas rapidamente a partir do terceiro ano dependendo da cor da pele dependendo da história de vida dessa criança dependendo do seu estado de saúde seu estado físico essa criança não será adotada o que nós estamos objetivando é dar visibilidade a essas crianças nós temos no IBDFAN um projeto que se chama crianças invisíveis que é justamente dar visibilidade a essas crianças que estão acolhidas para que elas sejam mostradas àqueles que pretendem adotá-las não escondidas sob o manto de uma proteção que não protege então nós estamos querendo dar visibilidade a essas crianças e facilitar a reinserção à sua família natural ou família extensa ou não sendo isso possível a colocação dessa criança numa família substituta um acolhimento familiar um acolhimento institucional para possibilitar uma adoção dessas crianças diferentemente do que foi dito anteriormente o nosso projeto de lei no artigo 17 e no artigo 18 ele claramente estabelece o que é a família núcleo familiar e família extensa e estabelece da seguinte maneira entende-se por núcleo familiar a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados por laços biológicos de afinidade ou afetividade e a família extensa é aquela para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afetividade em todo nosso projeto de lei em todo nosso projeto de lei é dito que primeiramente se tentará reinserir a criança na sua família natural ou extensa que primeiramente se tentará colocar essa criança que se tentará mostrar a esses pais que eles estão errados nas suas condutas que eles podem perder o poder familiar sobre as crianças para justamente não sendo possível essa reinserção aí sim a adoção é medida que se faz necessária porque o acolhimento por melhor que seja a casa de acolhida o acolhimento nunca vai substituir uma família então se nós não conseguimos reinserir essa criança na sua família natural ou extensa nós vamos encaminhá-las para a adoção só que a legislação atual ela tem uma procura obstinada por esses parentes uma procura que às vezes leva anos por um parente que às vezes está numa outra comarca num outro estado às vezes num outro país e só pelo fato dele existir mas nunca ter contato com a criança a adoção dela fica travada a adoção dela fica travada na busca desse parente que nós nem sabemos se tem qualquer relação afetiva com a criança nós estamos priorizando aqui o laço biológico na busca da família biológica em detrimento do afeto que é o que se busca uma criança que está numa situação como essa essas crianças que estão numa situação de acolhimento são crianças que precisam logicamente de proteção nós colocamos aqui por exemplo existe um capítulo capítulo 4 do nosso projeto de lei que tem o título justamente da preferência de reinserção familiar é um capítulo todo destinado à família biológica é um capítulo todo destinado à possibilidade dessa criança voltar à sua família biológica de reinserir na sua família biológica mas nós também não podemos colocar as mãos na cabeça dessas pessoas e dizer que se elas não cumprirem os prazos elas ainda vão ter tempos e mais tempos e mais tempos porque o tempo na vida de uma criança urge uma criança que fica um mês abrigada é um ano para a gente essas crianças precisam ser reinseridas na sua família natural ou na sua família adotida e nós colocamos o seguinte no nosso projeto de lei no artigo 23 parágrafo 1º do nosso PL nós colocamos que caso a criança ou adolescente recolhido recolhido não seja reclamado pelo núcleo familiar ou pela família extensa no prazo de 15 dias será entregue à guarda de quem está habilitado a adoção isso é uma novidade porque essas crianças que são recolhidas enquanto não se destitui o poder familiar elas ficam lá nas casas de acolhimento até que se encontrem essas pessoas e olha uma criança que está há 15 dias há 15 dias recolhida e não procurada por sua família natural ou extensa nós estamos partindo da presunção de que essa família natural ou extensa não tem relação com essa criança nós estamos partindo do pressuposto de que e logicamente colocar essa criança sob a guarda de quem deseja adotá-la não significa a priori que essa adoção será julgada procedente significa que essa criança será levada para uma família não acolhida não ficando nas casas de acolhimento mas e se a criança for entregue à família natural olha o nosso projeto de lei diz que se a criança entregue aos pais biológicos nós não podemos entregar a criança aos pais biológicos e pronto e acabou está tudo certo não no nosso projeto de lei nós prevemos que esses pais serão acompanhados por 90 dias por uma equipe interprofissional do Juizado da Infância e da Juventude para verificar se aquelas condicionantes ou se aqueles fatos que levaram ao abandono daquela criança ou o recolhimento dela já não mais existem então nós estamos objetivando que entregue os pais o filho aos pais biológicos a família não é a mãe não é o pai a família como um todo receberá acompanhamento pelo prazo de 90 dias pela equipe interdisciplinar e esse prazo pode até ser prorrogado pelo juiz e essa equipe vai apresentar para o juiz um laudo um laudo certificando a adequação dessa família àquilo que a própria equipe determinou como norma de conduta outra coisa que foi dita aqui que é contrária ao nosso projeto de lei é que a medida familiar ou institucional nós estamos prevendo que o acolhimento familiar institucional é medida emergencial provisória e excepcional então não há aqui uma uma busca por uma adoção a qualquer custo ao contrário o acolhimento familiar que é uma novidade que nós trazemos que nós temos hoje regrado somente o acolhimento institucional acolhimento familiar aptas elas vão ser orientadas que caso apareça adotante elas vão ter que desfazer os vínculos são muito interessantes no nosso projeto de lei que é a possibilidade do casal que acolhe ou da família que acolhe de adotar a criança acolhida se restar evidenciado laços de afeto e se restar evidenciado que isso corresponde ao melhor interesse da criança agora o restar evidenciado é uma análise criteriosa que tem que ser feita pelo juizado da infância da juventude laudos serão produzidos entrevistas serão feitas seja com a criança seja com a família para verificar a adequação da adoção não significa que uma criança estando sob guarda de alguém que esse alguém vai necessariamente adotá-la logicamente que nós vemos nós sabemos da frustração daquelas crianças que são levadas em casas de acolhida e são devolvidas por serem adotadas por aqueles que só por ter levaram essa criança em guarda teriam a obrigação de adotá-la não é assim que funciona a necessidade da relação afetiva a necessidade da troca de afeto entre adotante e adotado é necessário e imprescindível então o acolhimento familiar nós estamos dizendo que é medida excepcional e vejam diferentemente também do que foi dito aqui o acolhimento familiar é feito e o nosso projeto de lei diz é feito no local mais próximo da residência das crianças da residência dos pais é justamente para a gente manter aquela questão da percepção da criança na comunidade se ela está naquele bairro vamos tentar achar uma família daquele bairro daquela região daquela cidade mas não necessariamente que deva sê-lo há uma preferência mas se nós tivermos alguém que vai acolher essa criança num outro bairro e não temos ninguém no bairro onde a criança reside vai para o outro bairro porque é melhor ela estar acolhida numa família do que acolhida numa instituição de acolhimento nós também colocamos nós temos aqui no nosso projeto de lei que hoje consta apenas de normas espaças o plano de atendimento individual plano individual de atendimento PIA como vocês conhecem e nós estamos prevendo um PIA toda criança que for recolhida é feito após o acolhimento dessas crianças no prazo de 15 dias é feito uma avaliação dessa criança e nós colocamos o seguinte nosso plano de individual de atendimento será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento levando em consideração a oitiva dos pais ou do responsável e a opinião da criança e do adolescente e no PIA tem que constar obrigatoriamente os resultados da avaliação interdisciplinar então tudo que foi feito com essa família tudo que foi proposto a essa família para evitar ou para extirpar a causa que levou ao acolhimento então qual que é o que foi feito interdisciplinariamente ou seja o que foi feito do psicológico do médico do jurídico do social essa equipe interdisciplinar vai avaliar vai ser necessário também no PIA constar e olha que interessante constar quais foram os compromissos assumidos pelos pais eu vou parar de beber eu não vou usar mais droga eu não vou mais bater no meu filho eu não vou deixar mais meu filho em casa para trabalhar eu não vou deixar mais meu filho na rua eu vou levar meu filho para a escola então quais são os compromissos que os pais assumiram em face daquilo que redundou a retirada da criança deles e também no PIA nosso tem que constar a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais com vista a reinserção no núcleo familiar ou a preparação para ser disponibilizado a adoção então todo o projeto não é voltado para a adoção propriamente dita todo o projeto é voltado para essa proteção da criança se for possível a reinserção na família natural assim o será e outra adoção tardia no nosso código atual não prevê prioridade de adoção de criança com maior idade prevê grupo de irmãos doença e nós estamos prevendo aqui uma prioridade para adoção de crianças maiores de 8 anos também então crianças maiores de 8 anos terão prioridade em acolhimento terão prioridade na adoção grupo de irmãos terão prioridade então nós estamos preservando é um núcleo agora grupo de irmãos devem ser adotados em conjunto preferencialmente não obrigatoriamente mas nós estipulamos no nosso projeto de lei que se as crianças e irmãs forem adotadas por núcleos familiares distintos há a necessidade de que esses casais assumam a obrigação da manutenção dos vínculos de fraternidade da manutenção dos vínculos de irmandade eles sabem que o filho que eles adotaram tem um outro irmão e assumem no ato de adoção a obrigação de facilitar esse contato de manter essa convivência então nós estamos em atenção a essas crianças que são consideradas como crianças de adoção tardia nós também colocamos a possibilidade por exemplo dos acolhedores familiares terem preferência na adoção mesmo havendo pessoas cadastradas por que que nós estou colocando que a preferência dos acolhedores familiares em relação às pessoas que estão cadastradas porque entre a criança e os acolhedores familiares já se estabeleceu uma relação sócio-afetiva porque se essa relação sócio-afetiva não for estabelecida a adoção não se faz por que porque a nossa proposta de legislação nós colocamos a seguinte ainda que haja no cadastro nacional de adoção candidato a adotar criança ou adolescente inserido em família acolhedora vejam bem reconhecida a vontade da criança e do adolescente a ser adotado por quem o acolheu comprovado por estudo psicológico e social a construção de vínculo de afetividade e atendido os demais requisitos da lei os acolhedores familiares terão preferência para adotá-lo então não é uma adoção ah eu vou ser acolhedora familiar para me burlar o cadastro de adoção que seja então na nossa proposta que seja na nossa proposta que seja que seja acolhedor familiar e para ser acolhedor familiar não é de uma hora para outra não tem que cadastrar também para ser acolhedor familiar vão ser feitas entrevistas vão ser feitas visitas vai participar de grupo de estudo pelo que nossa proposta nós estamos colocando isso então nós estamos dando preferência àquelas pessoas que já tem vínculo de adoção já tem vínculo desculpa de afinidade levando em consideração o interesse da criança a ser adotada do adolescente levando em consideração o laudo a ser feito por equipe interdisciplinar e os melhores interesses da criança nós estamos propondo essa situação colocamos também que aquela questão do dirigente do programa de acolhimento familiar ou institucional ser por lei pelo nosso projeto de lei automaticamente considerado como guardião da criança para todos os fins legais ou seja já é estabelecido isso mas aqui nós colocamos o do acolhedor familiar eles não estão colocando expressamente isso aqui na lei apesar de já ter na legislação atual é o que eu estou falando o nosso projeto de lei muito do que foi colocado nas modificações já constam a questão do apadrinhamento que é também uma questão bastante controverso uma questão bastante complicada que hoje nós não podemos adotar crianças que nós somos padrinhos dela e nós não vimos sentido nisso apadrinhamento ok eu quero apadrinhar sem a necessidade de adotar mas e se essa vontade se fizer será que eu tenho que sair do apadrinhamento e me desligar da criança me cadastrar lá no cadastro fazer toda aquela burocracia toda para depois verificar se ainda aquela criança está apta a ser adotada para aí sim colocá-la como no seu perfil de adoção olha para que essa burocracia qual que é o sentido dela se eu sou padrinho de uma criança se se estabeleceu entre eu e a criança uma relação sócio-afetiva se a criança quer ser adotada por mim se não há possibilidade de recessão a sua família natural talvez o melhor interesse da criança seja ela ser adotada por quem a apadrinhou essa é a nossa perspectiva essa é a nossa vontade externada aqui nesse projeto e aí nós colocamos que ainda que haja no cadastro nacional a criança pode ser adotada por quem a apadrinhou desde que ela manifeste seu desejo de ser adotada por aquele desde que haja um laudo reconhecendo a possibilidade disso então nós estamos colocando isso a doutora Daniela falou da questão nossa que nós colocamos a falta de recursos materiais não constitui e aí nós colocamos de forma expressa motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar e eu não vejo porque esse projeto de lei vai facilitar a adoção de pessoa com recurso financeiro parco eu não vejo por que porque que a criança com recurso porque que a pessoa com recurso financeiro parco ou sem recurso financeiro porque que no nosso projeto está prevendo que essas crianças serão adotadas de preferência não há isso nós estamos dizendo claramente a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão da autoridade parental porque nós entendemos que uma pessoa que é necessitada financeiramente isso é uma questão social isso é uma questão de política de governo política governamental nós temos é que dar condições a essas pessoas de sobrevivência não retirar as crianças de pessoas que tem recursos financeiros ou que moram debaixo da ponte ao contrário é dar dignidade dessas pessoas é da moradia é da educação é da saúde é isso que nós objetivamos nós também o prevemos justamente por atenção ao melhor interesse da criança de uma forma expressa apesar da jurisprudência já ter pontificado entendimento desse sentido nós estamos dizendo aqui que a perda ou suspensão do poder familiar não acarreta a perda ou suspensão da obrigação alimentar manter alimento para essa criança cabendo ao acolhedor ao a pessoa que gere o centro de acolhimento como guardião propor a ação de alimentos respectiva ou o ministério público de ofício sem nenhum problema nós estamos também na esteira do que já está no nosso código atual no ECA atual nós estamos também colocando no nosso projeto de lei a possibilidade da mulher poder caso queira deixar a criança enquanto grávida na maternidade abrir mão da gravidez porque ela não consegue ou não por motivos quaisquer ela não quer aquele filho para evitar que essas crianças justamente por essas mulheres terem o medo da criminalização terem o medo de serem penalizadas de jogar essas crianças em lata de lixo de jogar essas crianças em saco plástico em quaisquer lugares que que sejam então nós estamos dizendo que a mulher ou a gestante que manifestar durante a gravidez o desejo de não querer ser mãe ela não será constrangida mas ela será levada à equipe do judiciário da infância e da adolescente para que? para que a gente possa verificar quais os motivos que levam essa mulher a não querer ter um filho talvez para tentar desestimulá-la do ato talvez para mostrar para ela que existem outros caminhos dos problemas e das agruras que ela estava enfrentando e se essa mulher desistir e o objetivo nosso é que ela desista mesmo se ela desistir de deixar essa criança ela vai ser acompanhada por 90 dias como nós dissemos aqui vai ser acompanhada para verificar se a criança realmente se a criança tem essa vontade se a criança está sendo observada no seu melhor interesse e essa mulher se ela manifesta o seu desejo de dar uma criança enquanto grávida essa manifestação tem que ser dada novamente na presença de um juiz depois que a criança nascer porque ela que é a questão de estado puerperal aquela questão que a mulher fica muito abalada psicologicamente no estado de gravidez ou dias depois do parto então a manifestação de não querer ser mãe tem que ser externada após o nascimento da criança porque muitas das vezes essas mulheres arrependem daquela atitude tomada na gravidez quando vem a criança nascida vem que tem saúde e vem que vão poder cuidar então manifesta perante o juiz e se manifestar perante o juiz aí a tomada de atitude é imediata se o laudo biopsicossocial for feito e atestar que ela não tem condições de criar essa criança que ela não quer se o pai não for indicado ou indicado ele não assumir se a família extensa não quiser essa criança é posta no acolhimento e logicamente indicada para adoção daqueles que estão no cadastro por que que essa criança não vai ficar abrigada porque nós não queremos abrigamento de criança nós vamos evitar ao máximo tentar agilizar ao máximo isso logicamente com toda precaução necessária e possível para não atropelar não é você tirar a criança dos pais não tem pai registral tem pai biológico conhecido vamos conversar com o pai para ver se ele assume tem avós paternos avós maternos vamos chamá-los para ver se eles assumem se não for possível não for conveniente ao interesse da criança levar essa recém-nascida a sua família natural ou extensa aí nós vamos vai ter um laudo e esse laudo vai indicar que essa criança então vai para uma casa de acolhimento para ser adotada nós colocamos também no nosso projeto de lei também objetivando claramente o melhor interesse da criança e logicamente já isso já tem também decisões jurisprudenciais nesse sentido o fato de que a guarda de uma criança confere a criança em guarda todos os direitos previdenciários do guardião então se eu tenho a guarda de uma criança e venho a falecer essa criança receberá pensão por morte essa criança terá direitos previdenciários assegurados fizemos aqui também um capítulo só específico para adoção onde nós por exemplo aquela questão que na lei atual de ter no mínimo entre 16 anos entre adotante e adotado e que alguns juízes acham que isso aí é imestível vamos dizer assim entre aspas o que nós colocamos aqui nós colocamos que o juiz pode flexibilizar esse prazo de 16 anos um cara de 30 quer adotar um menino de 15 pela nossa lei essa adoção não poderia ser feita mas quem vai adotar esse menino de 15 se não for esse cara de 30 se ele não adotar praticamente essa pessoa não vai ser adotada então nesse caso concreto estabelecendo-se logicamente o vínculo de afeto estabelecendo-se logicamente através de um relatório melhor interesse da criança flexibiliza-se e permite-se a adoção também na nossa proposta de lei nós estamos também flexibilizando o cadastro para atender ao melhor interesse da criança ou do adolescente então não é pelo fato de você estar em primeiro lugar no cadastro que você vai ser o primeiro a adotar porque se você não representar o melhor interesse da criança o segundo vai ser chamado não é o seu perfil às vezes você já recusou criança com aquele perfil e mesmo que você esteja lá vamos flexibilizar no caso concreto pessoal direito de família é causuísta ele tem que ser analisado caso a caso nós estamos também reduzindo o prazo de convivência na adoção internacional que atualmente está no mínimo 30 dias nós estamos colocando de 15 a 30 então nós colocamos prazo mínimo de 15 a 30 nós também fizemos a possibilidade da adoção por brasileiros adotar crianças estrangeiras porque não tinha na analisação atual e talvez uma das talvez uma das das coisas que pelo menos pessoalmente eu achei mais interessante nesse projeto de lei quando você é cadastrado numa adoção e você recebe um telefonema de que acharam uma criança com seu perfil eles simplesmente te dizem onde ela está e aí você vai até a casa de acolhida e na casa de acolhida invariavelmente essa criança vai saber que você vai adotá-la ou você está indo visitá-la ou tem uma pessoa que vai visitá-la e às vezes essas crianças são tão escoladas que elas já sabem é alguém que pode querer me adotar e essa frustração é grande quando isso não acontece muito grande o que nós estamos objetivando dentro daquele projeto nosso de dar visibilidade às crianças adotadas é inserir nos cadastros fotos e vídeos das crianças que estão cadastradas para adoção depois da destruição do poder familiar estão cadastradas a adoção ou recolhidas tem foto e vídeo dessas crianças porque às vezes se eu ver o vídeo de uma criança ou ver uma fotografia da criança talvez eu animo mais talvez aquilo ali agora assim achei a criança que eu quero agora só saber se ela gosta de mim ou se vai se criar uma empatia eu já dou um passo à frente ou às vezes pode evitar não vou ver essa criança não porque esse perfil não me é o adequado apesar dela ter a idade que eu quero a cor da pele que eu quero o histórico de vida que eu quero mas eu olhei essa criança eu não achei que essa criança se identifica com a minha família comigo então eu não vou nem lá ver não vou nem lá ver essa criança para não frustrar então a possibilidade de você inserir fotos e vídeos é uma possibilidade que nós estamos colocando no nosso projeto de lei também estou colocando que o processo de adoção tem que ter conclusão o processo desculpa de habilitação que é um processo demorado hoje em dia nós estamos colocando que ele tem que ter um prazo máximo de seis meses que a adoção terá um prazo máximo de 120 dias somente prorrogável uma vez por decisão judicial e nós colocamos aqui terão prioridade de tramitação a adoção pessoas ou pretendentes residentes no exterior que se disponham a adotar criança ou adolescente com deficiência doença crônica necessidade específica de saúde criança com mais de oito anos de idade ou adolescente e grupo de irmãos para possibilitar essa adoção internacional meu tempo já está esgotando acredito que se a gente abrir para o debate acredito que a gente pode esclarecer mais e aqui pessoal isso aqui é uma proposta e essa proposta está aqui para ser debatida então vamos como a doutora Daniela falou vamos debatê-la civilizadamente logicamente que temos pontos de vista diferentes divergentes mas todos com o mesmo objetivo que é o objetivo da preservação do melhor interesse da criança ou do adolescente que está em acolhimento obrigado agradecer ao doutor José Roberto Moreira Filho eu fui mais flexível com a Daniela e com o doutor José Roberto com relação ao tempo foram exposições mais estruturantes dentro do espírito democrático com opiniões com pontos de vista diferentes em relação a alguns conteúdos apresentados no projeto agora nós temos ainda a Alberta Emília Dolores assistente social judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo com atuação no sistema de garantia de direitos da infância e juventude então agradeço a presença e passo a palavra para a Alberta Boa tarde a todos e a todas especialmente ao deputado André Quintão em nome das autoridades aqui presentes eu sou a Alberta então sou assistente social no tribunal muito bem então saudando a todos boa tarde e saudando especialmente aos presentes ao CRES pela iniciativa de trazer ao debate a questão do estatuto da adoção o CRES aqui de Minas Gerais eu sou de São Paulo vim para cá para estar junto discutindo debatendo a questão da adoção junto com os nossos colegas com as famílias as famílias adotivas os grupos de apoio à adoção enfim então é muito importante esse debate eu quero saudar também e deixar aqui registrado o meu respeito pelas famílias adotivas e também isso fortemente eu trabalho com isso é o meu arroz com feijão trabalho com os grupos de apoio à adoção também é o meu arroz com feijão eu sinto e sei a importância do papel desses grupos e sei também o papel e importância das famílias adotivas na vida das crianças que são adotadas então sem desprestigiar de modo algum essas famílias eu começo então aqui a minha fala como o nosso tempo é um pouco apertado e a gente está falando de uma questão que ela é muito complexa eu vou hora fazer alguma leitura e hora explanar alguma questão eu começo com a figura de um iceberg e mostrando a ponta do iceberg então para trazer um pouco a provocação para que a gente possa refletir que a gente começou a discussão sobre os direitos da criança e do adolescente sobre as suas necessidades a partir de um princípio que é a adoção a partir de uma questão que é a adoção e por baixo dessa questão a adoção tem muitas outras questões que a gente precisa debater para chegar nela como eu disse eu sou assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo eu sou eu sou docente na área do serviço social sou estudiosa na questão relativa aos direitos da infância e da juventude uma das primeiras pesquisas que eu fiz quando eu quando entrei para o trabalho no judiciário foi sobre a questão da adoção mas foi sobre a questão da adoção porque a minha primeira questão que estava colocada ali é que a adoção vinha sendo sempre tratada de forma romanceada todo mundo gosta da adoção todo mundo acha bonito esse tema uma família adotiva ela é vista como uma salvadora tem essa perspectiva salvacionista e no meu cotidiano isso era muito presente primeiro a discussão de que adoção é amor segunda discussão de que é a salvação da criança terceiro porque a família adotiva então conseguiria seu filho por intermédio nesse caso das nossas mãos então me preocupava muito com essa relação e com essa ideia afetiva amorosa e romanceada e eu fui discutir um pouco nessa pesquisa a questão dos descaminhos da adoção que tem muita relação com a questão da devolução de crianças e adolescentes nas famílias adotivas o meu foco foi naquele momento o estágio de convivência dessas crianças então que as crianças vão para as famílias adotivas e durante o período que é chamado um período de adaptação que é o estágio de convivência a criança muitas vezes é vista como se ela estivesse num test drive para a criança o fato de ela ter entrado na casa daquela família ela já se sente adotada rapidamente ela começa a chamar as pessoas de pai e mãe rapidamente ela constitui a raiz as avós os primos e etc e o que a gente foi vendo é que muitas famílias tem muita dificuldade de lidar com a criança real porque tem muita fantasia nesse processo todo também e aí muitas vezes acontecem essas situações de devoluções em geral é colocado sobre a criança a discussão de que ela é responsável pela adoção não ter dado certo não é o nosso foco hoje mas só para dizer que o chão onde eu piso é o chão que eu lido com as pessoas reais e que eu lido com situações concretas que eu trabalho diretamente não com o direito mas eu trabalho diretamente com a justiça eu trabalho nas relações entre as pessoas e com as pessoas eu acho importante dizer isso fora isso nesse momento eu estou estudando a discussão estou fazendo uma discussão no meu processo de doutoramento sobre as situações das crianças e adolescentes que passam longos períodos nos serviços de acolhimento e que ao completarem a maioridade game over elas saem desse serviço então me preocupo extremamente com essa discussão e tenho ouvido esses meninos e meninas que cresceram agora são adultos e que estão trazendo um pouco a discussão sobre a trajetória então assim eu estou contando tudo isso para dizer olha a gente trabalha diretamente com isso e a gente se preocupa muito com essas questões que estão aqui colocadas de qualquer forma discutir a adoção eu acho que é fundamental na época que eu fiz a minha primeira pesquisa uma das minhas considerações finais ou palavras finais foi que a gente precisava debater mais a adoção a gente precisava mais falar sobre isso a gente precisava levar para a televisão a gente precisava levar para as discussões universitárias e etc mas naquele tempo que não tinha tantas discussões assim na mídia hoje a gente tem todos os momentos enfim tudo que estava colocado ali na minha perspectiva sempre foi da proteção integral e do direito da criança a permanecer na sua família então acho que fazendo esse preâmbulo eu vou trazendo algumas questões sobre o que eu tenho pensado muito bem então partindo de uma reflexão inicial sobre a conjuntura onde a gente está nesse tempo tempo hoje tempo presente que a gente está imerso a uma sociedade capitalista que se fundamenta numa lógica neoliberal e nessa lógica tempo é dinheiro agilidade tudo circula em torno dessa premissa tempo dinheiro rápido a gente não pode perder tempo assim corremos corremos o tempo todo e corremos inclusive o risco de mercantilizar vidas se não refletirmos sobre o que estamos fazendo e propondo também imersos no individualismo no consumismo na gestão de si absorvidos na concorrência todos nós concorremos uns com os outros na competição pelo ter ao invés de ser ter filhos ao invés muitas vezes de ser pais vamos vivendo nesse percurso há ausência de empatia ou seja de se colocar no lugar do outro como uma forte tendência a não olhar o outro nesse caso a gente pode até pensar nas famílias de origem das crianças esse outro como não igual a nós o outro nesse contexto cada vez mais difícil visto o agravamento das expressões da questão social ao crescente descarte de sujeitos considerados como não produtivos pelo sistema muita gente está fora desse sistema do sistema produtivo e assim também não merecedores de atenção nesse caso podemos falar das famílias de indivíduos das pessoas em situação de rua das famílias em situação de vulnerabilidade de crianças inadotáveis vivemos em tempos sombrios que vem promovendo a barbárie e a degradação da vida humana há retrocessos flexibilização é a palavra de ordem flexibilização de direitos corte de verbas redução de políticas de proteção social redução das obrigações do estado desemprego estrutural reformas crise etc hoje mesmo para vir para cá conseguir chegar aqui foi um pouco difícil não é estamos aí com a situação dos caminhoneiros das estradas paradas legitimamente trabalhadores lutando por seus direitos muito bem temos nesse contexto um país que é a quinta nação mais populosa do mundo com 207 milhões de pessoas de acordo com o IBGE o décimo país mais desigual em distribuição de renda de acordo com o coeficiente higiene as seis pessoas mais ricas no nosso país tem o equivalente ao que seria suficiente para 100 milhões de habitantes ou seja praticamente metade da população brasileira seria contemplada com essa riqueza socialmente produzida temos nesse contexto desculpe a desigualdade tem agravamento se considerarmos as questões de gênero as mulheres sofrem toda sorte de desvantagens e podemos citar a educacional a social e a política não à toa hoje nesta casa não sei como é que está mas no Brasil a representação feminina no poder é de 10% nesse cenário três a cada dez famílias tem a mulher como responsável familiar e provedora sem falar na desigualdade racial histórica com incipiente política de igualdade possuímos uma taxa de feminicídio de 4,8 para cada 100 mil mulheres a quinta ao quinto número maior no mundo de acordo com a OMS tendo como principal vítima a mulher negra nessa direção o resultado desse abismo carrega famílias principalmente de mulheres para a vulnerabilidade social entendida aqui de acordo com Henry Akerelsad eu sempre falo o nome dele errado mas enfim que trata da vulnerabilidade social não como um problema individual e eu vou explicar é preciso definir os vulneráveis como vítimas de uma proteção desigual ou seja o foco está no déficit da responsabilidade do Estado e não no déficit da capacidade de defesa dos sujeitos assim é preciso pensar quais mecanismos tornam os sujeitos vulneráveis e não sobre a condição de destituídos da capacidade de defender-se bem como sobre as obrigações públicas que lhes são devidas como os direitos e que devem em primeiro lugar ser cobrados se a vulnerabilidade é decorrência de uma relação histórica estabelecida entre diferentes segmentos sociais para eliminar a vulnerabilidade será necessário que as causas das privações sofridas pelas pessoas ou grupos sejam ultrapassadas e haja mudanças nas relações a gente fala o tempo inteiro de relações aqui relações que essas pessoas mantêm com o espaço social mais amplo seja também modificado nessa direção as famílias em situação de vulnerabilidade podem contar com quem porque os filhos que a gente está falando aqui que a gente está discutindo as crianças que estão em serviços de acolhimento institucional 47 mil crianças estão em serviços de acolhimento institucional nesse momento eles são filhos de quem? dessa classe trabalhadora da maioria das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social certo? e com quem elas podem contar? fica a pergunta e não é uma pergunta minha é uma pergunta da professora Aldaísa Sposati que faz parte esqueci de falar sobre isso é muito importante também eu faço parte do movimento de proteção integral a criança e o adolescente e é por causa disso inclusive que eu estou aqui que é um movimento que nasceu justamente por um pouco do que a Daniela estava trazendo por perceber o desfacelamento das propostas legais para desmanchar a questão do ECA seja em relação a questão da adoção seja em relação a redução da maioridade penal ou outros ainda enfim e aí esse movimento ele é composto por diferentes atores a gente tem mais de 100 instituições ligadas ao movimento e instituições que estão dentro do processo do sistema de garantia de defesa da criança e do adolescente e conta também com toda a sorte de juristas profissionais da área desembargadores pessoal da defensoria da promotoria enfim pessoas que estão ligadas ao sistema de direito da criança e do adolescente voltando um pouco inclusive a professora Aldaís Esposati faz parte desse processo também muito bem voltando então a nossa discussão fato é que as pesquisas sobre o tema acolhimento e destituição do poder familiar que já foram realizadas ao longo do tempo e da história principalmente pela professora Miriam Veras Batista pela Rita Oliveira pela Eunice Terezinha Fávero que também faz parte do movimento entre outros apontam como motivação para institucionalização e para a perda do poder familiar a relação com a vulnerabilidade social a privação socioeconômica a ausência do poder público na oferta de proteção social associado também a fragilidade dos vínculos e da falta de referências no território dessas pessoas nesse contexto ao longo do processo sócio-histórico brasileiro sob o julgo dos adultos pudemos perceber que as crianças e os adolescentes nem sempre tiveram seus direitos garantidos como vem sendo vem acontecendo desde 1988 ou 1990 com a Constituição Federal e como o ECA anteriormente os historiadores e a história mostram isso para nós muitas crianças como os índios foram retirados das suas aldeias para o aculturamento dos adultos porque eles de alguma forma conseguiam trazer os índios adultos para o aculturamento dos jesuítas já tivemos já tivemos órfãos marinheiros órfãos que vieram para o Brasil lá de Portugal para branquear as terras brasileiras filhos de escravos separados nos portos roda dispostos para os filhos das escravas que precisavam servir de amas de leite para os filhos do senhor tivemos também crianças sob abandono é histórico filhos de criação que serviam como criadagem na família dos padrinhos e dos coronéis altíssima mortalidade infantil crianças na guerra circulação de crianças em diferentes lares trabalhos em fábricas etc quem nos conta um pouco dessa história é a Rizine Marcílio Freitas professora Miriam Veras Batista sobre a realidade das crianças a Daniela já passou alguma coisa mas eu vou vou apresentar aqui um slide que eu trouxe que é só complementar um pouco do que a Daniela já falou então nós temos um número grande de 47.842 crianças em serviço de acolhimento institucional dessa fração nós vamos ter cerca de 10% de crianças que hoje estão disponíveis a adoção e nós temos 41 mil em torno de 41 mil 670 pretendentes a adoção em torno por quê porque a gente esses dados são do CNJ pode ter subnotificação nós somos de vários brasis entre aspas há lugares que contabilizam de forma bem correta enfim outros nem tanto enfim eu faço uma provocação já aqui se aquelas crianças que estão lá no vermelho pudessem escolher seus pais que estão embaixo será que a gente continuaria tendo crianças disponíveis à adoção é uma pergunta importante se o paradigma não fosse da criança objeto será que a gente conseguiria que o sujeito de direitos que está ali colocado poderia olhar a lista das fotografias dos seus pretendentes dos vídeos da sua vida etc e poder escolher a melhor família para ele será que a gente ainda lógico sob a nossa cultura a gente também mesmo com o ECA ainda não olha para essa criança não como sujeito de direitos o paradigma que está enraizado nas nossas cabeças ainda não é que ele tem o direito de escolher é que ele tem o direito de aguardar uma família chegar ou ela tem o direito de retornar para a própria família enfim fica aí uma questão mesmo para a gente não é para ninguém é para mim é uma questão que eu carrego só para dar uma dimensão disso eu fui a Portugal e eu fui conhecer a escola da ponte e a escola da ponte é uma escola muito reconhecida na pedagogia da infância e a gente aqui no Brasil adora e os pedagogos ficam malucos e tal e eu fui conhecer fiquei maluca porque eu tinha que ir lá então eu ia conhecer se trata de criança me interessa e aí qual foi a minha perplexidade porque quando você chega lá quem recebe você é uma criança é um menino de 13 anos e ele vai te contar como funciona a escola dele qual é o projeto pedagógico o que tem assembleias como funciona qual é a diretriz quem pode quais são as regras para você entrar na casa dele para visitar sem direito a fotografia sem direito a entrar nos lugares que ele não permita e assim por diante e explicou e não sei o que eu fui com várias pessoas adultas enfim e tal e sempre esperando onde está o adulto sempre com aquela perspectiva onde está o adulto nós vamos parar só aqui como assim e no final ele fala boa tarde pode voltar para casa muito bem passar bem e tal e aí você reflete puxa como eu estou tão habituada a achar que quem pode me dizer coisas ou quem tem o direito de dizer quem tem o poder da palavra são os adultos como eu como eu que me acho tão para frente estou me dando conta do quanto eu também sou preconceituosa do quanto eu também estou submetida a uma cultura adultocêntrica que não permite a criança falar ou aquilo que a criança fala não tem tanto valor mas enfim fica aí um exemplo muito bem e aí então o que eu trouxe tem mais um slide que eu acho importante também é um dado do CNJ que deu uma cortadinha ali no final mas o importante está marcado ali então nós temos um pouco sobre o perfil do o perfil da criança desejada pelos pretendentes que o CNJ aponta aqui para a gente então assim uma a cada oito crianças acolhidas no Brasil estavam no cadastro de adoção e elas são meninos na maioria classificados pardos em 47% brancos em 33% negros 19% três a cada quatro desculpa eu tenho um pouco de dificuldade de ler a distância mas eu estou tentando aqui três a cada quatro desses jovens brasileiros possuem irmãos e 36% deles tem pelo menos um irmão que também aguarda na fila de adoção o destino que lhes aguarda via de regra será de uma nova separação depois da primeira que já foi dos seus pais biológicos pois é muito baixo o índice de pretendentes que de alguma forma conseguem adotar grupo de irmãos apesar de muitos de muito procurados pelos candidatos a paz meninos e meninas mais jovens formam a minoria das crianças que estão lá acolhidas ou seja menos de 5% tem idade de 0 a 3 anos e por outro lado 77% deles passaram dessa faixa etária passaram já inclusive dos 10 anos fica lá mais uma questão eles são inadotáveis muito bem então retornando aqui eu vou só deixar e aí eu vou entrar um pouquinho na discussão sobre o PL vou tentar ser não muito demorada muito bem então o projeto 394 2017 no meu ponto de vista e junto com os meus pares a gente percebe que ele vem simplificando alguma coisa que é muito complexa ele simplifica a vida das famílias e famílias eu estou dizendo tanto as famílias de origem quanto as famílias adotivas e também a vida de crianças e de adolescentes ele se dirige praticamente e exclusivamente à processualidade da adoção muito bem apresenta do meu ponto de vista descompromisso com toda a trajetória histórica da construção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil tanto no Brasil desculpa como também internacional nós somos signatário da declaração da convenção dos direitos da criança e do adolescente da declaração dos direitos da criança e do adolescente a gente baseado na influência nessa influência nós temos na nossa constituição nós temos a produção do ECA temos diretrizes hoje que já nos dirigem para a reintegração familiar nós tivemos há não muito tempo atrás uma reformulação do ECA com a lei 12.010 que vai trazendo a discussão procedimental de como deve ser a processualidade da adoção inclusive com o que é o PIA com a obrigação dos juízes fazerem audiências concentradas ele vai trazendo englobando a parceria e o trabalho da rede de serviços na dimensão jurídica e judicial da situação das crianças compromete essa rede de serviços a se responsabilizar também para que essas famílias consigam se reorganizar enfim serem incluídas socialmente muito bem só para reforçar aqui em relação ao ECA também eu acho importante o ECA não foi construído do nada ele foi construído a partir de lutas lutas de movimentos sociais conquistas é uma conquista social e ele tem um marco de civilidade ele traz junto com ele junto com a nossa constituição federal a linha civilizatória para a vida na sociedade brasileira no ECA há o valor da criança como ser humano e portanto ele é dotado de direitos ele equipara todas as crianças independente da sua etnia da sua classe social ou da sua faixa etária e etc então todas as crianças são sujeitos de direito coisa que anteriormente isso não acontecia crianças e adotados e sem direitos então quando a gente fala que a gente está aqui defendendo que o ECA é um importante avanço é porque anteriormente criança era menor e ainda hoje em diferentes espaços institucionais jurídicos etc se fala menor se escreve menor inclusive no próprio projeto tem escrito menor então é assim trazer a criança para o menor significa colocá-la no segundo plano como cidadão de segunda ordem como era no passado outra questão o ECA também ele garantiu direitos individuais sociais e é resultado do processo de direitos de crianças e adolescentes e das suas famílias em sociedade fortaleceu a convivência familiar e comunitária como direito fundamental e constitucional a criança devendo ser garantida a permanência em sua família natural em detrimento de rupturas em relação ao PL 39417 quais são as questões que eu trago aqui primeiro de alguma forma ele se desconecta do ECA ele sai do ECA para trazer traduzir de alguma forma a questão da adoção ele não deixa de lado algumas questões em relação à proteção mas proteção nós já temos lá dentro do ECA ele fragiliza a política nacional de promoção proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente a convivência familiar e comunitária ele desconsidera que toda criança tem o direito de permanência em sua família sendo este um dever do Estado que deverá fazê-lo por intermédio da implementação de políticas de proteção à infância e juventude representa a profunda desvalia dos movimentos sociais do processo constituinte dos avanços históricos da política nacional dos direitos humanos de crianças e adolescentes promovidos a partir do ECA e sua atualização com a lei 12.010 conhecida como a nova lei da adoção mas que nominalmente ela se chama lei de convivência familiar e comunitária ele desregulamenta a dimensão protetiva que está colocada também na 12.010 e é oposto à ideia à doutrina da proteção integral e retrocede a discussão lá para 1979 da época do código de menores muito bem tem o foco nos pretendentes ignora a criança adolescente traz retrocessos retoma as práticas menoristas contrário aos princípios constitucionais coloca a criança e o adolescente sob tutela dos adultos então os adultos aqui vão dizer como lá na escola da ponte a gente não consegue fazer isso retira da criança o seu lugar de sujeito de direitos tão tardiamente conquistado na legislação brasileira que só foi em 1990 é que criança foi considerada sujeito de direitos antes como eu já disse eram menores muito bem crianças e adolescentes são vistas crianças e adolescentes então vistas como abandonados são merecedores de uma nova família independente das suas histórias pessoais e mesmo histórias familiares desconsidera também que a gente que nós somos vários brasis que a realidade brasileira ela não é homogênea nós temos diferentes situações diferentes formas de viver infâncias e adolescências principalmente daquelas crianças que hoje não estão nem em acolhimento e nem em família família adotiva e muito menos encontram respaldo as crianças em situação de rua as crianças que necessitam medidas protetivas enfim com a proposta de agilidade rapidez agilidade celeridade enfim busca com isso ela vai conseguindo romper vínculos ao invés de preservá-los reduzindo as garantias individuais e sociais com a vista ao apressamento com a justificativa de que há muita demora com os processos adotivos então há toda uma ideia de um apressamento de uma agilidade e da colocação rapidamente em uma família adotiva principalmente aquelas crianças pequenas e os bebês abrevia prazos processos ignora contexto social e conjuntura essa mais ampliada que eu acabei de dizer de vulnerabilidade e desigualdade social responsabiliza e culpa as famílias as famílias naturais pela própria vulnerabilidade a que estão sujeitas punindo-as muitas vezes retirando seus filhos com o pretexto do melhor interesse daquela criança quer resolver com uma nova lei problemas conjunturais está lá o nosso iceberg pra gente não esquecer disso então a gente tem problemas sérios de falta de investimento a gente tem um problema sério de falta de vontade política para efetivação do ECA implementação de ações que estão nele colocadas centraliza esforço na adoção em detrimento de outras medidas desobriga de alguma forma o Estado para o cumprimento das políticas públicas a ele destinadas tem a perspectiva de reduzir o Estado e reforça uma lógica também do passado que é refilantropismo então antigamente a gente tinha filantropia para cuidar das crianças e dos adolescentes abandonados então a gente tinha as santas casas a gente tinha as instituições religiosas enfim e a gente de alguma forma quando traz o estatuto da adoção a gente também está trazendo junto com ela instituições interesses na infância e a adolescência desprotegida para cuidar disso muito bem andando mais privatiza os cuidados da infância e da juventude transforma a adoção em política pública esquecendo que ela é de modo geral uma consequência da ausência de política pública já que o Estado não vem de alguma forma cumprindo com o seu papel que deveria fazer com as famílias e para que elas cuidem dos seus filhos dilui o papel das autoridades judiciárias com a abertura de arranjos criando mecanismos de adoção paralelo um pouco dessa discussão do apadrinhamento de qualquer pessoa poder entrar com a ação por uma criança que está dentro do serviço de acolhimento que mesmo de alguma forma uma família que está no processo adotivo pode ir lá e entrar com uma ação de uma família que ainda não está destituída do poder familiar muito bem preocupa-nos muito isso pode facilitar então as adoções prontas e dirigidas abrindo precedentes para ações de má fé de burla de cadastro crime contra o estado de filiação abertura para a ilegalidade comércio de criança tráfico de humanos eu sou de uma região em São Paulo que é uma região bastante periférica está bem à margem eu trabalho em uma cidade que é uma cidade que ela é ao mesmo tempo rural e urbana então já aconteceu várias situações de tráfico de crianças já aconteceu várias situações de crianças sendo trocadas como mercadoria por drogas o traficante pega a criança porque a família é dependente químico então a gente tem que tomar cuidado também para a criança não virar moeda de troca mas assim só para dizer que essas coisas já acontecem e que com aberturas essas possibilidades aumentam que é o nosso receio então é um risco ao processo democrático e um retrocesso pela absoluta incompatibilidade com condições de sujeito de direitos da criança e do adolescente dá poderes para qualquer pessoa para mover essas ações que eu já falei legitima o que a gente vem discutindo também bastante as adoções prontas ou as adoções em tuto persona e eu vou correr porque o meu tempo está acabando muito bem eu vou ler adoção e as famílias adotivas passam a ser vistas como salvação da lavoura para todas as crianças e adolescentes acolhidos visto como abandonados e sem futuro por uma prática salvacionista tem como principal justificativa amorosidade para os processos de destituição do poder familiar e para a busca de famílias extensas o direito de convivência familiar e comunitária se resume nesse caso a adoção com facilidade para os procedimentos de destituição do poder familiar que tem um outro nome na lei redução de prazo atribuições enfim eu vou vou pular aqui para uma outra questão precariza ainda dentro do projeto de lei precariza o trabalho o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas redes pelo trabalho intersetorial pelos trabalhadores do serviço social da psicologia os próprios juristas o juiz da infância promotores enfim retira da mão deles desses profissionais são qualificados que estão lá de alguma forma atuantes nesse processo e coloca para qualquer pessoa idônea que já começou com a lei 13.509 qualquer pessoa idônea pode fazer pode atender pode preparar pode desenvolver processos adotivos pode inclusive preparar as pessoas das famílias adotivas para adotar enfim eu vou só pular aqui para uma questão importante saídas é preciso trabalhar para conseguirmos famílias para as crianças que já temos em situação de acolhimento e aptas à adoção ou criar programas alternativos ao acolhimento institucional e não o contrário ou seja produzir mais crianças para postulantes à adoção precisamos refletir que nem todas as crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento irão para adoção e que nem todos querem ser adotados assim rejeitamos isso é uma fala do movimento rejeitamos o PL 394 porque ele produzirá com certeza uma situação de barbárie com aumento do número de crianças e adolescentes em acolhimentos institucionais bem como porque ele legitima a circulação de crianças de forma indiscriminada contribuindo de sobremaneira para a existência de situações de exploração e tráfico de humanos e ainda porque se baseia principalmente na culpabilização e no julgamento de famílias de origem que boa parte tem seus direitos violados e consequentemente pode vir a violar os direitos dos seus filhos famílias que sofrem pela ausência de políticas de proteção social trabalho renda moradia educação atenção à saúde saúde mental fortalecimento de vínculos entre outros principalmente com a atual proposta de redução do investimento investimento na área social e retração de políticas direcionadas às famílias em situação de vulnerabilidade nem um minuto a mais é só para um minuto muito bem eu vou só vou trazer aqui uma questão que é de saídas né tá bom é preciso sim mexer nesse iceberg com estabelecimento de prioridades para aquelas crianças e adolescentes sob tutela do estado para que eles sejam tratados com dignidade e respeitados seus direitos não dá para fazer remendos é preciso continuar a construção e luta coletiva e não optar pelo trabalho por interesses de determinados segmentos é preciso estudos e pesquisas que mostrem caminhos é necessário haver diálogos democráticos para a real construção de perspectivas é preciso coragem para tirar a infância e juventude do puxadinho também da infraestrutura no judiciário com ampliação de infraestrutura do judiciário do sistema de proteção integral com financiamento com profissionais recursos uso da inteligência né da inteligência tecnologia enfim a favor das famílias adotivas e das crianças aprimorar o cadastro nacional de adoção com a perspectiva de ter mais agilidade assim nós não aceitamos a segregação de crianças e adolescentes em instituições como resultado de ações procrastinadoras né não concordamos que o serviço de acolhimento seja um guarda-corpos não aceitamos o game over aos 18 anos né sem qualquer preparo não comungamos com a falta de perspectiva dos adolescentes com a vida em que a perspectiva futura é apenas pensar aí tenho medo de ser um morador de rua um futuro morador de rua não aceitamos a realidade de jovens que após a vida inteira são atirados para autonomia sem era nem beira porque prazo acabou sem que o estado seja responsabilizado não comungamos aí só um detalhe por exemplo em Portugal um menino com 18 anos ele escolhe se ele vai sair ou não do serviço de acolhimento ele pode permanecer lá se ele não se sentir preparado se ele não tiver condições para sair eles recentemente criaram uma lei que esse menino que foi protegido sob tutela do estado ele pode ficar em serviço de acolhimento até os 25 anos aqui no nosso país um pai que tem o seu filho até 18 anos ele pode pagar a pensão alimentícia mas se ele estiver estudando ele pode pagar até mais porque o estado não pode fazê-lo pois bem só vou colocar a última coisa porque eu já tomei muito tempo perguntas já imaginaram se tivéssemos a cobertura de vagas suficientes em creche a continência nas instituições escolares atividades em contraturno esportivas de lazer culturais artes entre outros a inclusão social em programas pré-vestibulares curso técnicos profissionalizantes programas de inclusão em primeiro emprego entre outros tendo como prioridade as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade quantas crianças e adolescentes efetivamente estariam dentro do serviço de acolhimento institucional ainda se tivéssemos acesso a emprego renda conseguíssemos combater o narcotráfico reduzíssemos as mortes por causas externas entendêssemos que os problemas de saúde mental e de droga adição estão relacionados à saúde pública e que portanto demandam cuidados terapêuticos intensivos e políticas públicas para isso ainda assim teríamos tantas instituições do poder familiar será que quando atuamos junto as famílias de origem percebemos que as determinações sociais vão estar presentes na vida nos cuidados na proteção e desproteção de crianças e adolescentes muito bem e só última palavra juro será que a gente também não está colocando tanta força em dois pilares que é o acolhimento e a adoção estamos esquecendo de outras alternativas possíveis a exemplo do programa família acolhedora uma maior cobertura do programa família acolhedora uma possibilidade do acolhimento de mães com seus filhos a possibilidade de repúblicas para os adolescentes outras alternativas a possibilidade da guarda subsidiada para a família de origem será que a gente também não está violando o direito de famílias de origem dessas crianças fica aí uma questão para vocês e para mim também obrigada gente desculpa pelo tempo agradecer a assistente social Alberto Emília pela sua presença e passar a palavra para Kenia Carvalho assistente social do grupo de apoio a adoção de Belo Horizonte que representa a presidenta Vanice Veronese então obrigado Kenia com a palavra boa tarde queria agradecer ao deputado André Quintão pela oportunidade de nos colocarmos diante de uma questão que vem nos preocupando mesmo que é o estatuto da adoção como qualquer legislação tem seus pontos que são interessantes que são que chamam atenção positivamente porém aqueles pontos que a gente percebe que não são que estão ainda ali no limbo para nós do grupo de apoio representam muitos retrocessos e por ser uma PLS a gente sabe que compondo o estatuto ele não poderia ser revisto após a sua efetivação e isso nos preocupa muito o que o grupo de apoio a adoção de Belo Horizonte vem dizer eu não vou nem me delongar muito nas questões jurídicas porque as minhas colegas já disseram muito bem agradeço a explanação só alguns pontos que preocupam o nosso grupo enquanto trabalhadores com as famílias adotivas nós verificamos o pós-adoção a gente acompanha o pós-adoção e a gente percebe que algumas coisas podem ser evitadas de acordo com outros trabalhos mas aí a gente se perguntou é necessário mesmo uma nova legislação para que essas coisas que a gente percebe que pode ser modificado seja realmente atendido porque no nosso entendimento o estatuto da criança e do adolescente ele vem de uma história muito bonita como as colegas já falaram e ele defende os direitos da criança e do adolescente e nós como grupo de apoio a adoção nós também defendemos o direito da criança e do adolescente de conviver em família para nós é importante que ela não cresça institucionalizada porque isso a gente acredita que não é o ideal mesmo mas precisamos de outra legislação eu fico me perguntando será que não seria o caso da gente em vez de gastar assim um tempo um esforço de tantos tantos poderes instituídos será que em vez de gastar esse tempo criando uma nova legislação tentar fazer com que essa que existe dê certo com que esses prazos sejam cumpridos porque se a gente for pensar em prazo e olhar as instituições que estão há muito tempo trabalhando pela proteção das crianças nós encontramos crianças e adolescentes institucionalizadas há anos por quê? não é? temos famílias que adotaram agora recentemente os adolescentes através de um projeto em parceria com a Vara da Infância com outros poderes instituídos e teve uma adolescente que foi adotada aos 17 anos ela estava institucionalizada desde os 18 por quê? onde que está essa lacuna? será que a gente precisa mesmo de outra legislação sendo que o ECA prevê esse prazo? não era mais fácil a gente se juntar e fazer com que isso não acontecesse? porque com oito anos era muito mais fácil de encaminhar não é? o grupo de apoio adoção se preocupa com principalmente a proteção integral da criança e do adolescente e o que a gente trabalha é pelo reconhecimento da legitimidade da família adotiva mas essa legitimidade ela não vai permear uma mudança de legislação ela pode vir dessa legislação que nós já temos consolidada e que foi conseguida por muito esforço como dito pelas colegas será que não seria o caso de a gente cobrar mais o limite de defensoria pública que às vezes estende realmente como o doutor José Roberto disse esse prazo vai e volta o processo para essa criança ser destituída às vezes são gastos anos e são mesmo nós estamos aí com casos que podem ser consultados de acordo com a legislação então será que é mesmo preciso outra legislação ou será que a gente pode tentar adequar isso cobrar mais do judiciário de repente um pessoal mais efetivo porque as pessoas que trabalham pelos direitos das crianças e adolescentes estão em grupo reduzido a gente sabe que o judiciário não consegue atender a demanda por causa às vezes de pessoal mesmo que não tem para trabalhar será mesmo que a gente precisa vir discutir uma nova lei ou será que a gente podia simplesmente procurar uma forma de fazer com que essa que já existe funcione fortalecer a rede de prevenção para que essas crianças não precisem chegar a ser institucionalizadas ou talvez que se elas fossem que o prazo seja menor e que essa família seja melhor atendida antes mesmo dela perder o poder familiar não é? fortalecer por exemplo uma mudança no conselho no conselho tutelar para um atendimento mais efetivo talvez uma esticada no pessoal do conselho tutelar também porque são muitas famílias para serem atendidas talvez um olhar melhor sobre as instituições para preparar melhor cuidadores técnicos porque a rotatividade a gente sabe que é muito grande não é? e talvez um olhar sobre isso pudesse ser mais efetivo do que a construção de uma nova legislação potencializando essa rede a gente vai poder trabalhar melhor para que não hajam violações e aí a gente poderia simplesmente contar com a legislação que nós já temos e alguns pontos que a gente ficou assim muito preocupado é claro que nós a parte que é interessante eu nem vou trazer porque me parece muito formalizado já no Estatuto da Criança e Adolescente ao nosso ver não existe muitas mudanças que significariam uma nova legislação mas essas pessoas por exemplo quando a PLS fala de família acolhedora e de padrinhos são projetos diferentes eles não foram criados para o Instituto da Adoção em alguns países a gente sabe que não tem nem instituição de acolhimento que é tudo passado por famílias acolhedoras que tem outros nomes alguns são chamados de famílias temporárias e é uma coisa que funciona claro mas por quê? porque os prazos são menores não é? é tudo muito rápido será que não é esse o problema? será que é a legislação que está errada? ou a forma? talvez se a gente separasse um pouco porque ainda tem comarcas que os fóruns são generalistas talvez se a gente constituísse câmaras próprias para a infância e juventude será que não seria uma solução melhor? pessoas que trabalham no judiciário atendem casos de providência de adoção de habilitação e se a gente colocasse cobrasse do judiciário de repente juizados específicos para adoção correriam muito mais rápido não é? com pessoas trabalhando somente para isso a colega que é do do judiciário pode dizer também disso não é? isso reduziria prazos também então de repente eu fico pensando até que ponto que a gente precisaria discutir isso e até que ponto que a gente poderia se juntar para que as coisas realmente funcionem da forma que estão propostas porque o Estatuto da Criança e Adolescente ele é um texto muito íntegro ele traz muitas coisas que promovem essa proteção integral que a gente espera que a criança tenha e dado esse fato quando a gente fala aí da questão da entrega de bebês se a gente for pensar os bebês a colega trouxe ali a estatística a maioria dos pretendentes cadastrados no CNA hoje eles querem bebês e por que que a gente poderia incentivar a entrega de um bebê que ainda nem nasceu culturalmente nós sabemos que existem muitas pessoas hoje envolvidas com a drogadição não é? e essas meninas muito novas que de repente isso existe quem trabalha na proteção na prevenção sabe que não é tão raro encontrar gestantes nas ruas gestantes ali onde são vendidas as drogas onde é concentrado o uso de crack isso não poderia potencializar a venda? a gente não tem uma cultura de proteção integral por isso é que a gente está lutando pela proteção porque se a gente tivesse essa cultura se isso fosse enraizado nas pessoas não precisaríamos discutir tanto a proteção integral então a gente acredita mesmo que essa mãe e essa genitora ela vai ter consciência na hora de entregar essa criança isso é um retrocesso muito grande não cabe aqui nem palavras para dizer como que isso poderia resultar em vários problemas futuros para essa criança para a família que fosse acolher e na hora da emoção ninguém vai pensar nisso outro ponto também que a gente fica preocupado que é a questão da redução da maioridade será mesmo que a gente tem que mexer nisso esses adolescentes eles estão sob abandono na maior parte das vezes para quem trabalha na prevenção sabe disso quantos jovens que se veem impelidos a entrar para a criminalidade porque eles não têm mesmo escolha não é uma escolha às vezes eles simplesmente só conhecem aquele caminho será que é isso mesmo que vai conseguir resolver são muitas indagações mesmo então assim as pessoas que esperam na fila para que estão esperando habilitados e a maioria deles realmente espera por bebês isso é cultural também eles têm condições eles já passaram eles têm uma espera muito longa então isso também ia ferir além do direito dessa criança de ter uma pessoa que juridicamente está amparada para recebê-lo ainda teríamos mais uma violação com uma família que se preparou que se dedicou que está aguardando que foi preparada por uma equipe técnica que é responsável e aí de repente chega uma pessoa que queria às vezes acha que quer um filho às vezes quer um filho porque quer ficar com o marido enfim a gente sabe que isso acontece na vida real então idealizar questões familiares eu acho um pouco preocupante nós aqui do grupo que estamos ali o tempo inteiro tentando fazer com que esses pretendentes enxerguem as crianças reais que eles estão aguardando de repente essa pessoa que vai receber essa criança sabe-se lá como e nem por quê daqui a um dois anos quando a criança começar a dar muito trabalho essa criança tiver uma doença essa criança ela não está preparada ela está criando uma expectativa de uma criança que ela idealizou então essas coisas assim tem preocupado o grupo como como essas preocupações mesmo do futuro de como seria isso então a nossa torcida é que realmente haja uma comoção nesse nesse caso para que a gente junte forças para olhar para o que já temos e fazer com que isso funcione acreditamos que o momento não é o melhor para novas legislações e sim para que o que já existe funcione porque é o que a gente espera realmente como grupo de apoio obrigado agradecer a quênia e ao grupo de apoio agradecer a todos os convidados e convidadas agora a gente passa a ouvir as pessoas aqui presentes nós já temos aqui a manifestação da daniele que gostaria de fazer a sua intervenção a daniele defensora pública da infância e juventude representante mineira na associação nacional de defensores públicos e coordenadora da câmara de estudos da infância e juventude eu pediria também o pessoal da assembleia para recolher as inscrições e também se chegarem as perguntas aqui já chegaram pelo online através de quem acompanha pelos mecanismos da tv assembleia e também dos nossos mecanismos virtuais então com a palavra a daniele agradecendo sua presença viu daniele obrigada eu fico muito honrada de participar desse debate e agradeço a oportunidade de ouvir todas essas opiniões balizadas que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui nessa tarde agradeço na pessoa do presidente da mesa o deputado André Quintão e assim eu não vou me prender muito mais ao debate sócio-assistencial ao embasamento científico que fez o ECA chegar onde ele chegou porque eu acho que esse ponto de vista já foi perfeitamente explanado aqui do ponto de vista sócio-assistencial do ponto de vista histórico todos os movimentos sociais que se desenvolveram até aqui em torno do acolhimento de crianças e adolescentes ao longo da história da humanidade a gente não pode desconsiderar isso e uma coisa que é interessante e aí eu vou trazer todos os meus comentários mais para a área do direito é que nós do direito nós temos o hábito o mau hábito de nos sentirmos acima dos outros setores do conhecimento então quando a gente pensa em lei a gente só pensa no mundo jurídico mas no caso do estatuto da criança e adolescente e do estatuto da adoção projeto que nós estamos aqui analisando a gente tem que fazer uma divisão muito clara entre o que é o mundo prático concreto e o que é o mundo jurídico e essas duas situações não podem andar distantes porque senão a gente chega numa situação como essa que nós estamos aqui hoje juridicamente se olhando para um processo você pensa poxa eu tenho uma criança no acolhimento institucional uma criança abandonada tantos adotantes interessados na adoção aparentemente é muito fácil você resolver essa situação é simples resolver essa situação pega essa criança que está no acolhimento entrega para uma família que tem interesse em adotar uma criança o mundo perfeito seria perfeito mas na prática não funciona assim por todas as razões que os senhores já explanaram aqui com números com dados com questões inclusive do desenvolvimento afetivo do ponto de vista afetivo da expectativa dos adotantes da expectativa de crianças e adolescentes então não dá para a gente pensar em lei em sistema de justiça sem considerar os outros setores que atuam na proteção integral de crianças e adolescentes então a gente vê muito esses atrasos que a gente vê nos processos de adoção a demora a maioria dessa demora no procedimento ocorre por conta da prepotência que nós do sistema de justiça temos de que estamos acima dos conhecimentos científicos de cada uma das áreas então o parecer da assistente social o relatório da psicologia tudo isso tem que ser levado em consideração antes da gente achar que estamos tomando a melhor decisão pelo superior interesse da criança porque essa expressão superior interesse da criança é uma expressão interessante porque nesse exemplo inicial que eu dei você pega uma criança que está abandonada no acolhimento institucional e tem famílias adotivas à disposição qual é o superior interesse da criança se você olhar para esses dois fatos isoladamente não há dúvida pega essa criança que está no acolhimento e entrega para essa família adotiva e o problema está resolvido e não está a doutora Alberta trouxe aqui um ponto importante que é a questão da devolução de crianças quem é que já enfrentou uma família devolvendo uma criança ou um grupo de irmãos eu já enfrentei e eu acredito que as pessoas todas que falaram aqui enfrentaram e muitas vezes a gente pensa mas que absurdo essa família quer devolver uma criança mas existe um contexto histórico familiar por trás dessa decisão que coloca todas as pessoas nessa relação na situação de vítimas quando o adotante chega na conclusão que ele quer devolver uma criança chegar a essa decisão já foi um processo muito difícil e por N razões na cabeça dele a responsabilidade é da criança a criança que chegou ali naquela situação e vai ser devolvida aliás essa expressão é terrível devolvida para onde se é seu filho biológico você devolve para Deus como é que faz para devolver para Deus mata se seu filho dá problema na adolescência a gente vai matar para devolver para Deus e por que a criança adotiva a gente consegue pensar em devolução não existe devolução no mundo jurídico não existe não há essa possibilidade a lei nem pensa nem prevê sobre isso mas no mundo real no mundo concreto isso existe então assim eu achei a coisa mais importante a gente estar aqui reunido para discutir sobre esse projeto de lei e um aspecto que eu queria chamar a atenção primeiro de todos até o doutor José Roberto salientou que esse projeto de lei foi amplamente debatido a defensoria pública não participou desse debate a defensoria pública atua em 99,9% dos casos pré-acolhimento institucional antes da criança estar disponível para adoção atua na defesa das famílias na maioria dos casos extremamente vulneráveis que não tem nenhuma voz dentro desses processos tanto no projeto do estatuto da adoção quanto no estatuto da criança e do adolescente há uma falha muito grande nesse ponto porque só se pensa no processo de destituição de poder familiar e por isso a demora na destituição a destituição ela está no mundo jurídico o que está no mundo fático são os pedidos de providência processos verificatórios medidas de proteção seja lá qual for o nome que se dá em cada região do país nós temos aqui pessoas que atuam em várias regiões diferentes e as nomenclaturas são diferentes justamente porque não há uma unidade no próprio estatuto da criança para tratar desse procedimento da verificação de uma situação de risco do acompanhamento do acolhimento institucional dessa criança e do processo que garanta ampla defesa e contraditório para as famílias especialmente as vulneráveis num processo de afastamento dessa criança da sua família de origem isso não acontece na destituição do poder familiar quando a destituição do poder familiar vai ser iniciada vai ter andamento a situação fática já se consolidou então quando a gente pensa aqui no projeto do estatuto da adoção quando a gente vê o artigo 23 e ele fala assim crianças e adolescentes recolhidos sem pais conhecidos serão encaminhados ao acolhimento familiar ou institucional esse dispositivo já traz uma angústia muito grande porque se a gente pensa em criança e adolescente recolhido eu estou falando de objeto eu não estou falando de sujeito de direito então a própria nomenclatura do estatuto da adoção ela desconsidera completamente todo o aspecto histórico que construiu o direito da infância e da juventude até aqui completamente não só por utilizar em algumas situações a expressão menor como já foi mencionado aqui mas isso aqui é muito claro as crianças que não tem pais ou seja aquelas que estão na rua que estão na situação irregular essas serão recolhidas vamos novamente como fazíamos na época do código de menores tirar essas crianças sujas que emporcalham as praças e levar elas para debaixo dos tapetes para um lugar onde ninguém as veja e elas vão ficar lá invisíveis realmente elas vão ficar lá invisíveis elas só vão ter visibilidade a partir do momento que a gente conseguir garantir para elas direito à proteção integral então a ótica do estatuto da adoção é como a ótica do investimento em presídio para combater a criminalidade exatamente a mesma situação vamos construir presídios para colocar esses criminosos todos lá dentro e o mundo será feliz não haverá violência não haverá criminalidade mas um dia o presidiário vai sair e vai ter que conviver com você a mesma coisa da criança que está institucionalizada criança pobre sujinha ali do farol vai para o acolhimento mas um dia ela vai sair e vai ter que conviver com você e a gente precisa compatibilizar esse meio de convivência ainda em relação a esse artigo 23 quando a gente pensa o parágrafo primeiro fala assim caso a criança ou o adolescente recolhido não seja reclamado pelo núcleo familiar ou família extensa no prazo de 15 dias será entregue a guarda de quem está habilitado a adoção daquele perfil ou seja o que esse projeto prevê é que essa criança vai ser recolhida das ruas e em 15 dias se ninguém aparecer a situação fática dele será consolidada sem nenhuma espécie de direito de defesa para a família biológica e aqui eu estou falando imagina uma criança que fugiu de casa os pais estão procurando não sabem onde estão ali depois de 3 anos eles descobrem onde está essa criança essa criança foi adotada mas a destituição vai ser depois então aí a defensoria pública entra na defesa dessa família 3 anos depois que essa criança foi institucionalizada e essa família desesperada atrás dessa criança e na prática não tem juiz pouquíssimos juízes tirariam essa criança da sua estável condição financeira junto à família adotiva para devolvê-la lá para o meio da comunidade de onde ela saiu então a gente tem que parar de tratar a questão do acolhimento institucional como uma questão única fática e jurídica não é uma questão única juridicamente a gente precisa separar essas duas situações enquanto a gente continuar olhando para esse procedimento como uma coisa só a gente vai continuar com os prazos muito longos com os procedimentos demorados com direitos de defesa de todas as partes absolutamente violados aqui em Belo Horizonte as colegas estão aí que são de outras unidades da federação não sei se acompanham mas aqui em Belo Horizonte e aqui nessa casa legislativa nós já estivemos por mais de uma vez debatendo a situação do acolhimento compulsório de bebês de famílias oriundos de famílias vulneráveis não foi uma nem duas vezes que esse tema chegou aqui então nós conhecemos bem de perto a situação em que a gente pega crianças de famílias vulneráveis retira essas crianças da comunidade e faz andar a fila de adoção nós temos as estatísticas eu vou até mencionar que eu não ia falar disso mas vou entrei no tema vou falar esses são os dados que estão disponíveis no Tribunal de Justiça de Minas Gerais eu vou dar só um exemplo do ano de 2016 que é o último dado que eu tenho 2017 eu ainda não tenho foram 65 bebês até 12 meses de idade que foram desligados do acolhimento institucional desses 65 bebês 9 no primeiro ano de vida foram restituídos para pai e mãe 9 18 foram encaminhados para a família extensa e 38 ou seja quase 60% desses bebês foram encaminhados para adoção quase 60% então embora o estatuto da adoção ainda não tenha sido aprovado nem esteja em vigor na prática essa lógica assistencialista já vige e há muito tempo a gente vive aqui na comarca de Belo Horizonte e em várias outras comarcas do país uma crise de discriminação institucionalizada todos os órgãos envolvidos na rede de proteção de crianças e adolescentes olham para essas crianças olham para essas famílias como famílias fora do padrão como se houvesse como se a legislação permitisse que o Estado estereotipasse padrões mínimos familiares padrões apriorísticos de família então só papai mamãe filhinho é uma família bonitinha então se eu atraso para buscar meu filho na escola o conselho tutelar vai buscar vai tirar a criança de mim eu branca moro na zona sul não mas uma família pobre e os exemplos que eu vou usar aqui são todos exemplos concretos de crianças que hoje estão no acolhimento institucional em Belo Horizonte por essas razões tem uma mãe que está com as duas filhas acolhidas porque ela atrasava frequentemente para buscar as crianças na UMEI e você sabe por que ela atrasava? porque ela trabalha como vendedora de bala e o horário no farol o melhor horário para ela é das 6h às 7h é o horário que ela tem para ganhar o pão que ela vai levar para as filhas dela em casa e as filhas delas estão institucionalizadas ela já está com o direito de visitas suspenso prestes a ser encaminhada por guarda para uma família substituta isso será irreversível se isso acontecer será irreversível porque depois que você coloca essa criança no seio de uma outra família a situação fática se consolida e as nulidades que nesse caso são nulidades absolutas que jamais poderiam se convalidar isso é a maior aberração no sistema jurídico elas se convalidam na área da infância e juventude essas nulidades se convalidam porque ninguém tem coragem de tirar essa criança e devolver ela para o meio da comunidade então esse é o grande problema dessa ótica de privilegiar a adoção a adoção é uma das formas é uma das formas de colocação de crianças em família substituta e essa é uma só das nove formas de medidas de proteção existem outras medidas de proteção para auxiliar que essas crianças que estão nessa situação tenham uma vida melhor existem outras medidas protetivas além de medidas inominadas que não estão previstas expressamente no ECA mas a colocação em família substituta é só uma dessas soluções e o estatuto a constituição e os documentos dos organismos internacionais exigem que seja uma opção excepcional que seja a última opção a gente tem que tentar todas as outras opções primeiro porque a reintegração do vínculo familiar muitas vezes a gente vai verificar que isso se torna mais forte quando dá game over e abre a porta da casa de acolhimento e o menino sai aos 18 anos para onde que ele vai? para onde é que ele vai? ele vai para a casa da mãe para a casa do irmão aquele que foi destituído do poder familiar com quem ele já não tem mais vínculo jurídico nenhum é para lá que ele vai então será que a gente apostar na destituição do poder familiar como solução para as crianças que estão no acolhimento institucional leva a algum lugar? outra coisa das formas de colocação em família substituta a gente não pode esquecer da guarda tutela são outras formas de colocação em família substituta então a gente não pode pensar na adoção prioritariamente uma coisa que a gente vê muito aqui em Belo Horizonte não sei como é que é nos outros estados famílias extensas que pegam a guarda de familiares sendo obrigados a entrar com a ação de adoção olha a interpretação porque a adoção garante mais direitos como se o papel fosse substituir a relação fática se eu tenho a guarda de uma sobrinha minha e eu cuido dela como minha sobrinha um papel vir dizer que ela é minha filha vai mudar a minha relação com ela e o respeito que ela tem pela mãe ou pelo pai dela o amor que ela tem pela mãe ou pelo pai ela pode estar morando comigo eu posso estar cuidando dela nesse momento mas a minha relação com ela não é de mãe e filha é de ti sobrinha e isso não tem problema nenhum não tem nenhum demérito em não ser essa guarda não ter se tornado uma adoção pelo contrário agora outra coisa interessante o debate sobre a construção desse projeto de lei ele não excluiu só a defensoria pública que é a instituição que cuida de 99% desses procedimentos de acolhimento raríssimas vezes eu vi advogados constituídos nas medidas de proteção vejo muito na defesa das famílias adotivas e aí a gente vê um outro equívoco o direito da criança e do adolescente não é um puxadinho do direito de família não é um puxadinho não pode ser tratado como um puxadinho por isso me surpreendeu o IBDFAM que é o Instituto do Direito de Família vim tratar desse tema que não tem relação alguma com o direito de família direito da criança e do adolescente é uma instituição é uma área do direito autônoma não tem dependência ao direito de família e tem que sair do puxadinho eu gostei muito da expressão que a senhora usou eu gostei demais dessa expressão direito da criança e do adolescente não é puxadinho do direito de família uma coisa interessante que faz a gente chegar à conclusão de por que nós estamos discutindo isso aqui nas faculdades de direito existem duas universidades federais no país que tem como disciplina obrigatória a disciplina da infância e juventude eu não estudei infância e juventude na faculdade e duvido que os colegas aqui da área do direito tenham estudado nove faculdades estou falando das federais oferecem essa disciplina como disciplina optativa optativa mas como disciplina obrigatória duas universidades federais então a formação do profissional do direito na área da infância e juventude ela é absolutamente empírica você aprende a trabalhar com a infância e juventude na prática não tem livro nenhum nenhum que diga como é que funciona esse procedimento no país e essa é a grande dificuldade que a gente tem de fazer uma legislação para regulamentar os procedimentos do acolhimento institucional da verificação da situação de risco do encaminhamento para a família substituta cada lugar do país utiliza uma prática processual diferente Rio de Janeiro se eu não estou enganada não sei se tem alguém do Rio aqui usa um procedimento como se fosse procedimento de jurisdição voluntária então é uma coisa aqui em Belo Horizonte tinha-se a ideia de que esse procedimento a medida de proteção anterior à destituição seria uma forma de procedimento cautelar onde não era garantido o direito à ampla defesa e o contraditório as famílias biológicas aqui em Belo Horizonte passaram a ser citadas ter direito de defesa nos processos da infância e juventude este ano em 2018 até então essas famílias vulneráveis nunca tiveram voz dentro desses processos porque nós vamos garantir o direito de defesa lá na destituição do poder familiar então lá a mãe a senhora vai poder contar cinco anos depois ela vai ser ouvida cinco anos depois a técnica de assistência social da maternidade que encaminhou esse bebê para um acolhimento vai ser ouvida cinco anos depois e ela fala não na verdade não sei se ela era dependente química crônica ou não ela só falou para mim que ela usou droga até o quinto mês de gravidez que quando ela descobriu que estava grávida parou de usar e essa mãe perdeu seu bebê porque a verdade só apareceu no processo cinco anos depois então quando a gente pensa nesses números que vocês apresentaram aqui de crianças que estão institucionalizadas é um número assustador mas a grande maioria dessas crianças não são abandonadas não são abandonadas elas estão ali por razões exclusivamente financeiras elas vivem uma situação de vulnerabilidade social inacreditável e a nossa visão do sistema de justiça nós do direito nós emitimos pareceres eu me incluo como defensora pública até porque eu como todos os meus colegas aprendemos a atuar na infância e juventude na prática então eu também cometi erros cometi erros pedi acolhimento institucional de um menino que eu nunca vou me perdoar por isso porque na minha cabeça aquele menino que estava sofrendo maus tratos uma diretora de escola entrou em contato da rede falou o menino está todo marcado de mangueira nas costas está todo machucado foi uma situação que me surpreendeu e eu pedi o acolhimento institucional desse menino e o menino foi acolhido e só depois eu tive a oportunidade de ver que o que eu pedi foi o último item da fila por que esse pai não foi chamado antes por que não se trabalhou a educação desse pai em educar por que esse pai está fazendo o que ele aprendeu a fazer ele não sabe fazer de outra maneira e eu aprendi isso errando com a vida de uma criança então isso é uma coisa muito séria deputado a falta de ensino jurídico de infância e juventude nesse país isso é muito grave porque nós profissionais do direito a gente aprende na prática é conversando é nas experiências com assistentes sociais com psicólogos com conselheiros tutelares aí que a gente começa a enxergar o que está lá fora do meu gabinete porque não sou eu que subo o morro para fazer a apreensão de uma criança lá no meio da comunidade o conselheiro tutelar é quem vai lá eu preciso ouvir o que o conselheiro tutelar tem para me falar para eu poder enxergar com os olhos de quem está lá dentro da comunidade e não dos meus olhos dentro do conforto do meu gabinete atrás de uma pilha de papel sem olhar para aquele papel como se ali não houvesse uma criança por trás bater um carimbo ali e dizer pronto o problema está resolvido para mim não é assim então esse é acho que a grande causa de nós estarmos aqui hoje precisando fazer esse debate é justamente pela carência no ensino jurídico de infância e juventude no nosso país porque se nós estudássemos infância e juventude como vocês da assistência social e da psicologia estudam nós não estaríamos aqui discutindo isso eu fui descobrir sobre os históricos todos do acolhimento institucional eu fui conhecer Irene Rizzini muito tempo depois que eu já atuava na infância e juventude então quando a gente começa a ler esses históricos o caso do acolhimento institucional na Romênia não se fala disso no direito você não estuda isso no direito então você acha que o acolhimento institucional para aquele menino que estava com as costas toda marcada de mangueira você acha que o acolhimento institucional é melhor eu vou tirar ele dessa situação e institucionalizo e eu vou resolver o problema dessa criança e o acolhimento institucional nunca nunca é uma boa opção nunca teve uma juíza com quem eu tive o prazer de trabalhar ela falava assim gente cuidado porque se vocês colocam o menino para dentro do acolhimento institucional por mais que eu queira eu vou demorar no mínimo três meses para conseguir desabrigar esse menino então pense bem se é caso de acolhimento institucional porque eu não vou pegar todas as crianças pobres do município e botar para dentro do abrigo porque senão é melhor eu fechar todas as escolas e transformá-las em instituição de acolhimento e não é essa a finalidade o que a gente vê muito é uma seletividade na escolha dessas crianças que vão parar no acolhimento institucional então a gente vê muito nos relatórios nos processos a família mora em frente a uma boca de fumo quantas outras crianças não moram em frente a boca de fumo todas elas serão institucionalizadas ah mas a mãe já foi avisada que ela precisa mudar de lá e ela não se mobilizou ela não se mobilizou para mudar de lá como é que ela faz ela perde a criança o filho dela encaminhado para adoção já peguei casos de pareceres do ministério público pedindo para a família construir quartos separados para as meninas e para os meninos já peguei casos de gêmeos separados a mãe era boa para cuidar de um do outro que a enfermeira da maternidade se interessou por ele a desse ela não era boa para cuidar caso real criança com 12 anos de idade a mãe e a criança me procuraram e falaram eu quero conhecer meu irmão decisão transitada e julgada enfim então a gente precisa rever esses conceitos e pensar nesse estatuto da adoção na verdade assim eu tiro até como um encaminhamento eu acho que a única proposta de encaminhamento viável é que esse projeto seja completamente retirado de pauta não há não há possibilidade de reformar ou de encontrar alguma redação no meio termo justamente porque esse projeto não 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 está amparado nas bases históricas assistenciais e da medicina também falei psicologia mas não falei da medicina o acolhimento institucional é estudado por psiquiatras por neuropsicólogos os danos que o acolhimento traz são são irreversíveis para o indivíduo perda afetiva a gente precisa estudar sobre isso então assim o encaminhamento que eu faria é esse da gente retirar esse projeto de lei que está no senado federal de pauta e abrir uma discussão real entre todos os setores que estão aqui e eu ainda falo mais um o instituto brasileiro de direito da criança e do adolescente porque existe o IBD FAM da área da infância e juventude existe o IBD CRIA esse órgão é o competente para tratar sobre estatuto da criança e do adolescente é ali onde se congregam magistrados promotores defensores públicos advogados técnicos assistentes sociais psicólogos médicos que atuam na área da infância e juventude então o que esse projeto aqui colocado traz para mim é apenas uma visão de um lado da história como a Alberta colocou só a ponta do iceberg apenas a redação toda desse projeto foi feita a partir do momento em que a criança está no acolhimento institucional ignorando completamente a história que levou essa criança até ali e não tem como desvincular uma coisa da outra então o único encaminhamento que eu posso propor é esse é a retirada completa desse projeto de lei e que seja iniciado inclusive com a ajuda do IBDFAM uma discussão para a gente conseguir regulamentar os processos de aplicação e de execução das medidas de proteção de modo em que o direito respeite as outras disciplinas que são tão importantes nessa atuação multidisciplinar que é fundamental na infância e juventude obrigada obrigado doutora Daniela eu vou fazer um combinado agora nós temos três inscritos o Bruno Denise e Daniela então são três inscritos nosso é morário aqui até 18 temos aqui depois também a consideração final dos convidados e convidadas então eu vou pedir para a gente afunilando agora o objetivo dessa audiência evidentemente é o debate amplificar o debate o projeto está tramitando o Senado Federal então essas sugestões mobilizações tem que ser dirigidas ao Senado mas o objetivo hoje quando cresce solicitou a audiência era porque é um debate sobre um projeto importante que é desconhecido da maioria das pessoas a Natália essa audiência está sendo transmitida tanto pela TV Assembleia ao vivo quanto no portal da Assembleia pelo portal da Assembleia a Natália fala Natália Diniz de Contagem que o projeto visa prazos para tentativa de acolhimento por familiares visto que no caso de adoções tardias muitas vezes é uma demora nessa tentativa e também na destituição que faz com que candidatos a adoção tardia tenho que esperar um tempo muito maior que aqueles que desejam adotar crianças até 3 anos então essa aqui é a opinião da Natália então Bruno uma palavra para a sua manifestação boa tarde a todos meu nome é Bruno Leite eu sou advogado e mestre em direito processual pela PUC Minas e eu começo minha fala cumprimentando a todos que estão presentes inclusive aqueles que estão nos vendo pela TV Assembleia cumprimentando a todos os funcionários da casa a pessoa do deputado André Quintão e cumprimento também aqueles que estão ausentes principalmente as mães pobres negras e de periferia as centenas de mães que perdem seus filhos que são sequestrados pelo Estado elas que deveriam estar aqui elas que são as legitimadas a debater esse processo que tem elas como alvo principal e então eu acho cumprimento ainda que ausentes eu poder fazer algumas explanações sobre o projeto e ele apresenta flagrantes inconstitucionalidades é um projeto que tem vícios insanáveis como a doutora Daniela falou e ele está fatalmente destinado a ser rejeitado a ser arquivado a começar pelo título o título de estatuto da adoção que na verdade a adoção é tratada a partir do artigo 68 então ele é muito mais um estatuto da destituição e da suspensão do poder familiar do que o estatuto da adoção e nesse aspecto da destituição nós temos uma anomia ele regula como os pais vão perder o poder familiar mas não regula como ser restituído esse poder familiar que as crianças que estão em situação de acolhimento institucional como a doutora Daniela falou elas não estão necessariamente abandonadas então faltou nesse projeto exatamente isso uma regulação processual dos procedimentos de restituição do poder familiar e também tem algumas questões processuais que são podem ser consideradas vícios insanáveis a começar pela legitimidade para a ação de destituição que ela abarca praticamente qualquer pessoa inclusive os candidatos à adoção que é um absurdo a gente imaginar uma audiência de instrução de um lado a família natural da criança e do outro lado os candidatos à adoção então ao invés de reduzir conflitos solucionar problemas esse projeto de lei vai criar problemas e nós temos outras situações também se me permitem legitimidade concorrente eu já falei e o artigo 167 se o ministério público ou qualquer da parte ele pode decretar a quem se encontra a guarda de fato ou esteja habilitado a adoção de criança ou com perfil equivalente então mais uma vez essa legitimidade concorrente é absurda e apenas e tem outro artigo também que eu não estou me lembrando o número mas a possibilidade de perda não de um filho dessa família mas de todos os filhos então se uma criança é acolhida institucionalmente o que o ministério público vai fazer vai pedir o recolhimento como se fosse objeto de todas as outras crianças o que é um absurdo porque a conduta deve ser individualizada então se aquela criança por algum motivo ela foi acolhida institucionalmente as outras não necessariamente o serão as questões de citação por postal via postal ou por hora certa o que também é um absurdo tem que ser para o oficial de justiça tem que ser pessoalmente e para o oficial de justiça para não ter dúvida que a citação realmente foi feita e também nós temos o relaxamento de certas garantias que é dispensável o envio de ofícios para localização dos pais pelo ministério público e isso não deve ser dispensável alegações finais também dispensáveis ou etiva de testemunha então ao invés de reforçar esses direitos da criança e do adolescente o que esse projeto de lei faz é vulnerabilizar ainda mais eles tem um público cativo qual é? famílias pobres porque criança de família rica não vai para acolhimento institucional então acho que os deputados daqui os senadores que estão discutindo esse projeto tem que ter essas coisas em mente e outra questão também que faltou ao projeto e aí eu vou finalizar a minha fala é que ele trata ele repete vários artigos do estatuto da criança e do adolescente e em outros tantos ele entra em conflito então para esse projeto de lei entrar em vigor ele vai ter que revogar várias partes do ECA inclusive o artigo 101 que lista as medidas cabíveis as novas medidas cabíveis em casos de acolhimento e esse projeto trata apenas de três o acolhimento institucional acolhimento familiar e a colocação em família substituta então esses silêncios esses vícios essas anomias desse projeto fatalmente o levarão a serem rejeitados mais uma vez eu agradeço a todos os presentes muito obrigado eu que agradeço Bruno sua contribuição passo a palavra para Denise de Oliveira obrigada eu cumprimento a todos os presentes a minha fala é rápida eu estou aqui junto com a Elma Lopes representando o movimento nacional para a convivência familiar e comunitária nós viemos lá há um tempo fazendo incidência política junto ao Conando ao Conselho Nacional ao Senado começamos com a discussão da lei 13.509 que já trouxe profunda modificação na lei 12.010 que impacta negativamente na questão da adoção e da reintegração familiar nós corroboramos a fala da doutora Daniela da doutora Alberta da Defensoria Pública do Bruno porque nessas falas estão contidas a fala do movimento nacional para a convivência familiar e comunitária que já tem parecer corroborando essa fala negativo a aprovação desse estatuto dessa PL e até negativo a lei 13.509 porque nós bravamente estamos lutando para a revogação sim é uma loucura estamos lutando pela revogação porque entendemos que foi sim um retrocesso parte da lei parte dos artigos que está no estatuto está na lei 13.509 e isso vai representar um impacto muito negativo para as famílias que nós estamos tratando aqui que é o nosso público de trabalho então agradecer a presença e como proposição propor que outras assembleias do estado brasileiro território brasileiro e que as câmaras de vereadores discutem façam audiência pública para que não aconteça o que aconteceu com a lei 305 que foi aprovada na calada da noite sem a discussão da rede foi desconsiderado o sistema de garantia de direito foi desconsiderado parte do setor judiciário foi desconsiderado os movimentos sociais e a lei passou e vem causando já problemas para o nosso trabalho no dia a dia então o movimento nacional pró-convenção familiar e comunitário se coloca junto aos movimentos para que a gente possa vencer mais esse embate contra o retrocesso das políticas públicas desresponsabilizando o estado e tornando a família cada vez mais responsável única e exclusivamente pelo cuidado dos seus obrigado obrigado Denise passar a palavra agora para Daniela Barcelos eu sou Daniela Barcelos sou advogada está cheio de Danielas aqui hoje eu cumprimento a todos os presentes todos que nos assistem ao deputado Ander Quintão agradeço a oportunidade dessa audiência eu sou advogada e eu atuo num caso na justiça da infância e da adolescência como advogada voluntária de um casal de avós que tentam a guarda de quatro crianças que foram retiradas de casa e eu queria mais do que tudo dar um testemunho aqui sabe quando eu li esse projeto de lei a impressão que eu tive é que ele legitima uma série de ilegalidades uma série de desrespeitos ao ECA ele legitima isso tudo eu faria duas críticas principais eu acho que ele facilita o afastamento das crianças das suas famílias naturais e legitima a situação da adoção então assim para falar rapidamente do meu caso as crianças foram retiradas por causa de uma denúncia anônima de que elas ficavam muito na rua de que elas moravam numa casa onde moravam muitas pessoas e a casa não tinha condições habitáveis e de que tinham pessoas usuárias de drogas morando na mesma casa elas foram retiradas pelo conselho tutelar não foram encaminhadas para nenhum serviço de apoio nenhum serviço social foi repassado para o Ministério Público o Ministério Público imediatamente ajuizou a ação de destituição do poder familiar e essas crianças são há quatro anos são quatro crianças tem mais de quatro anos o processo as duas mais velhas foram colocadas no abrigo na instituição de acolhimento e as duas mais novas foram colocadas em família de acolhimento que não poderia ser família substitutiva porque se não me engano o ECA impede que as famílias de acolhimento adotem acontece que elas já estão há quatro anos ou seja é uma situação que na prática é irreversível e as meninas que estão no abrigo elas querem voltar para casa não tem nenhuma acusação de violência absolutamente nada e a gente pede para que as crianças sejam ouvidas em juízo o ECA diz que elas têm que ser ouvidas pela equipe técnica mas eu já ouvi do assessor da juíza dizendo que a equipe técnica não tem tempo de escutar as crianças então assim a gente vê claramente que na prática as crianças não são tratadas como sujeitos de direito elas são objetos elas absolutamente não são ouvidas não são consideradas as suas opiniões as famílias então nem se fala a gente vê claramente que as famílias na justiça da infância da juventude são inimigas eles são os inimigos os adotantes são os a solução enfim eu acho que a gente tem que lutar mesmo pela concretização do ECA porque a prática está muito longe do que o ECA coloca então eu acho que a nossa luta tem que ser de se juntar mesmo e eu concordo plenamente eu esqueci o seu nome desculpa como? Quênia com a Quênia que a gente tem que em vez de fazer uma nova lei com todo respeito aos esforços mas é vendo mesmo a minha prática lá dentro agora para que o ECA seja cumprido obrigada obrigado Daniela vou começar agora da direita aqui para a esquerda fiz as contas aqui por volta eu sei que é difícil mas cinco minutos para as considerações finais começando pela Quênia então mais uma vez obrigada em relação a tudo que foi dito eu preciso dizer que o trabalho do grupo de apoio à adoção é em prol das crianças a adoção é reconhecida como uma medida excepcional de proteção pelo grupo de apoio à adoção de Belo Horizonte em momento algum o grupo de apoio à adoção quer que isso seja prioridade nós queremos a prioridade nossa é justamente que crianças e adolescentes não cresçam dentro de instituições de acolhimento para isso a única forma que a gente vê é prazo e não a nova legislação nós lutamos sim muito e é claro que existe o trabalho de apoio às famílias adotivas porque ele é necessário ele é importante até mesmo para manutenção do mesmo jeito que existe uma força tarefa de uma rede de proteção e eu também faço parte dessa rede de proteção porque eu tenho outro trabalho na área de vulnerabilidade e muitas coisas eu acho que seriam muito interessantes que assim como a doutora Daniela falou que eles tenham esse conhecimento prático que subam os morros das comunidades para ver como é que funciona o nosso trabalho de tentar proteger essas crianças que não é uma coisa fácil quem trabalha na prevenção sabe sabe que não é fácil que a gente pena muito até chegar ao ponto de juntar aquela rede toda e falar não tem jeito mais essa criança precisa ser institucionalizada não é assim tão simples como todo mundo imagina não denunciou acabou não são meses e meses até anos de estudo de tentativas e inúmeras inúmeras formas que a gente tenta para que essa criança permaneça com essa família eu trabalho na prevenção e trabalho no grupo de apoio à adoção como voluntária então as coisas não são tão simples e realmente se os juristas principalmente subissem nas 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 comunidades iriam ver que o trabalho que é feito é feito e é muito esforço não é pouco não e às vezes a gente simplesmente tem que optar por isso e o grupo de apoio à adoção ele apoia as famílias adotivas no sentido de ter também uma rede que apoia essas famílias também porque elas são legítimas não é porque essa criança não está dentro de uma família biológica que ela não é legitimada dentro do âmbito adotivo então existem essas duas vertentes e cabe dizer que muitas pessoas como a gente tem um site muita gente tem acesso hoje muitas mães que estão gestantes ali que não querem os filhos nos procuram também e há um esforço gigantesco junto à rede e geralmente esses casos vêm para mim porque eu sou a técnica eu sou assistente social e eu te digo que várias delas estão com os bebês que foi feito um trabalho porque às vezes aquela mãe está realmente desesperada aí a gente entra em contato com a rede inteira daquela localidade a gente acompanha essas mães eu tenho duas agora recentes que estão com os bebês que iam entregar e desistiram devido à nossa intervenção então acontece isso também agora bato ainda na mesma tecla não vejo a necessidade de uma nova legislação visto que nós temos uma que pode funcionar se nós esforçarmos se a gente estivesse aqui discutindo maneiras de fazer com que tudo isso funcione para que não tenha criança envelhecendo dentro de instituição obrigada muito obrigado Kênia passar a palavra para a Alberta nossa convidada bom eu acho que as falas os ecos que a gente viu aqui os ecos das nossas falas enfim das nossas preocupações do que a gente vem lutando porque é uma luta mesmo a gente defender os indefensáveis porque a gente está lidando aqui com situação de criança situação de adolescente situação de família que de modo geral tem pouca defesa de modo geral tem pouca defesa participei ontem só para dar um exemplo da vida real já que a gente falou um pouco sobre isso ontem eu participei de uma audiência e eles tinham direito ao advogado a família de origem da criança tinha o direito ao advogado e a todo momento o advogado dizia nem uma palavra senhor não tenho nada a dizer senhor nada a dizer os advogados eles se colocavam no lugar de nada a dizer então significa que essa família não tinha qualquer tipo de defesa o nosso desespero e isso era uma audiência concentrada o nosso desespero é quem faz o papel de defesa dessa família se a voz é dada ao advogado por exemplo muitas vezes a gente na loucura de tentar fazer defesas é o assistente social é aquela possibilidade de ter voz às vezes também bastante pequena porque embora estejamos todos no papel da justiça no trabalho concreto a justiça ela é hierárquica então a gente deve obediência e tudo mais mas a gente está nessa perspectiva da defesa do direito das crianças e dos adolescentes sempre então pois bem é só para dizer nesse retrato que muitas vezes eles não têm qualquer defesa também no mais eu agradeço muito a participação estar aqui hoje estar podendo falar sobre isso estar podendo debater trazer essa discussão à tona falar sobre o cotidiano versus possibilidades impossibilidades eu acho que é muito importante e marcar também que a gente tem um movimento de proteção integral que foi criado a partir da percepção de que estavam sendo criados vários projetos de lei que dissolvem o ECA então nessa perspectiva convido e convoco a todos os interessados a participar na página do face do movimento de proteção integral da criança e do adolescente contamos com a participação de todos agradeço a oportunidade de estar aqui hoje obrigada muito obrigado Alberto inclusive sua disponibilidade de vir até aqui Minas Gerais Belo Horizonte passar para Ana Bertelli vice-presidenta do conselho regional de serviço social sexta região eu também tenho muito agradecer a oportunidade de da gente junto com o deputado André Quintal promover essa discussão que é de suma importância reconhecer o trabalho já existente através das discussões colocadas aqui pelo judiciário pelas equipes de assistentes sociais e psicólogos dos judiciários do Brasil que trabalham muito trabalham com muito afinco na construção na execução do cadastro de adoção as pessoas que estão nesse cadastro hoje são pessoas referendadas por essas equipes são pessoas que estão lá em função de um processo de trabalho que como a colega disse é um processo complicado é um processo árduo é um processo difícil é um processo que acumula porque hoje a gente está com um contingente de profissionais pelo menos no TJ de Minas que eu também sou de lá bastante reduzido e as colegas têm honrado com esse compromisso de assegurar na sua prática a proteção integral das crianças e dos adolescentes no que tange a sua condição de sujeitos em desenvolvimento e sujeitos de direito então é isso que a gente queria promover promover essa discussão promover debates sobre isso somar esforços também concordo com a colega de repente a gente soma esforços em vez de dividir legislações fazer de uma fortalecer legislação existente como ela mesmo disse tem pontos positivos também no PL então vamos somar isso em vez de dividir esforços e agradeço a todos pela presença obrigado Ana reiterando aqui a nossa disponibilidade com a parceria com o nosso conselho de categoria e convidar o doutor José Roberto Moreira filho presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família BDFAM Minas Gerais primeiramente eu queria agradecer esse debate acho que enriqueceu bastante logicamente que o contraditório sempre se faz necessário se faz presente algumas considerações que foram colocadas aqui eu quero talvez pontuá-las porque colocar que o projeto de lei fragiliza o direito da criança e do adolescente desvalida movimentos sociais desregulamenta a proteção eu não encontro isso nesse projeto de lei eu gostaria que realmente que esse debate fosse mais elastecido eu tenho que dar aula agora às 19h eu não poderia ficar mais tempo para elastecer mas peço para a gente poder marcar uma nova discussão acredito que a gente tem que aprofundar se for o caso fazer até um substitutivo se for o caso mudar algumas expressões que estão sendo colocadas lá porque o debate enriquece e logicamente nós não somos donos da verdade nós estamos aqui para tentar contribuir com algumas situações e o que eu estou dizendo é que muitas dessas situações que estão no PL foram colocadas em 2011 agora e eu não vi tantas vozes levantando contra apesar de ter sido falado aqui eu não vi nem tantas vozes levantando contra a lei de 2011 assim no sentido de movimentos e tudo mais logicamente que devem ter tido críticas a respeito então que sejam apontados onde onde que o PL por exemplo onde que o PL diz que qualquer pessoa pode mover a ação de adoção não tem que estar habilitado onde que no PL consta que qualquer pessoa pode pedir não tem onde que consta no PL que se culpabiliza a família de origem onde onde que se consta no PL a questão de adoção paralela eu não vi doutora Daniela defessora pública nós fizemos um amplo debate com os defensores públicos membros do IBDFAN mas nós apresentamos na nossa página na internet consulta pública a todos aqueles que quisessem se manifestar eu não sei se você recebeu o nosso e-mail ou se acessou a nossa página mas estava lá ficou por mais de seis meses pedindo informações colocando opiniões de pessoas que quisessem se participar quando quando a doutora fala de recolhido expressão que está no artigo 107 do ECA o artigo 107 do ECA fala da palavra recolhido a criança recolhida então não é a expressão que nós criamos é a expressão que está no ECA e recolhimento não significa a insignificância da pessoa como coisa é uma palavra que a gente pode até falar de acolhimento a pessoa é retirada mas realmente é e veja quando eu falo que o estatuto da criança e do adolescente não pode se tratar no direito de família aí é desconhecer o direito de família porque o direito de família é gênero direito de família não é só casamento não o direito de família desrespeita filho desrespeita criança desrespeita adolescente sim porque criança e adolescente estão inseridos no bojo de uma família faz parte do direito de família o estatuto da criança e do adolescente faz parte como matéria faz parte agora logicamente que a matéria é parte no código civil na parte de família está lá a tutela que é para o menor está lá os alimentos está lá a guarda está lá a convivência familiar é do direito de família logicamente com suas especificidades o doutor Bruno falando a questão da legitimidade olha a partir do momento que essa lei for publicada da legitimidade eles ganham para a propositura dessa ação atualmente não tem mas a partir do momento que essa lei é publicada eles ganham legitimidade conflito do ECA o ECA tem nove medidas nove medidas protetivas e o estatuto vem abarcar três não significa que ele revogou as outras seis ao contrário tratou melhor três das que estão tratadas no ECA então não há uma revogação das nove medidas de proteção mas simplesmente uma molduração melhor em três delas acolhimento familiar acolhimento institucional e adoção a questão de criança com família rica não é institucionalizada geralmente não é mesmo não é porque não é porque a família pobre tem menos menos direito do que a família rica é porque família rica tem mais recursos financeiros dificilmente você vai ver uma criança de família rica abandonada essas crianças que são de família rica se estão nas drogas leva para uma clínica trata é difícil o que nós temos que olhar são políticas sociais em relação a essas crianças agora tampar o sol com a peneira que essas crianças estão ali jogadas abandonadas o que nós vamos fazer nós vamos deixá-las ali nós vamos deixá-las ali então expostas não nós temos que protegê-las o que nós temos é que melhorar talvez são as políticas sociais que nós temos hoje em dia do tratamento o melhor aparelhamento do nosso poder judiciário com toda certeza juízes juízes que tem aptidão para julgar casos de família que às vezes juiz cai de paraquedas em varas de família que às vezes sai lá do criminal e entra em uma vara de família e não sabe trabalhar com criança e adolescente às vezes sai lá do empresarial cai na vara de família por remoção ou seja as varas de família deveriam ter juízes com aptidão para tratar questões de família a defensoria pública o ministério público deveriam ser profissionais de carreira naquela vara concordo em gênero e número e grau que nós precisamos aumentar as varas de família mas olha o nosso tribunal de justiça por exemplo em Sete Lagoas acabou de tirar uma vara tinha duas varas de família em Sete Lagoas só tem uma ia tirar tinham 12 varas de família aqui em Belo Horizonte se nós não fizéssemos um movimento que atualmente eu presido também a comissão de direito de família do AB se nós não fizéssemos um movimento nós íamos perder a 12ª vara de família é um prejuízo ou seja era para criar sabe mais o que mais um tribunal de júri acabava com a vara de família para criar mais um tribunal para jogar crime ou seja eu tinha que aumentar a vara de família que eu diminuo o crime na sociedade eu tinha que empoderar essas famílias eu teria que dar condições a essas famílias de não perderem seus filhos só que a questão urge em relação a essas crianças quando se fala lá do nosso nós falando lá do prazo de 15 dias olha a lei atual prevê 30 a lei atual prevê 30 o artigo 19 parágrafo 10 da lei atual diz que criança ou adolescente que está acolhido não reclamado por mais de 30 dias vai ser posto em adoção o que nós fizemos por reduzir isso para 15 então já tem essa situação então geralmente o que nós estamos querendo é talvez dar uma nova roupagem tirar tirar do ECA mas não tirar a proteção do ECA porque muitas das coisas que estão aqui sendo ditas no nosso projeto de lei estão em consonância com o ECA então não há que se falar em revogabilidade de direitos de criança e adolescente ok eu agradeço me coloco à disposição para vocês para a gente poder voltar ao debate acredito que foi muito enriquecedor tanto para mim quanto para aquele que nos ouviram entendo pela necessidade da gente aprofundar isso para que realmente todos nós que estamos engajados com o direito da criança e do adolescente possamos amenizar um pouco o sofrimento dessas crianças que estão aí abandonadas e recolhidas obrigado doutor Zé Roberto eu vou abrir uma única exceção o Bruno ia fazer uma parte na sua fala então vou deixar Bruno com o direito óbvio de comentários a Daniela vai falar sim é a última ah você tem horário de voo então vão ouvir a Daniela por favor depois o Bruno faz a então agradecer o debate o convite e eu queria só tratar de alguns pontos rapidamente também quando a gente olha o estatuto do idoso o estatuto da pessoa com deficiência o estatuto da criança do adolescente esses estatutos eles nomeiam um sujeito eles reconhecem um sujeito e eles o nome do estatuto ele diz a quem ele vai proteger então e fica aqui o questionamento então se o estatuto da adoção ele não quer a qualquer custo um promover a adoção a qualquer custo para que um estatuto próprio da adoção se nós temos o estatuto da criança e do adolescente eu acho que fica esse questionamento assim como foi colocado diversas vezes é um instrumento jurídico extremamente importante muito completo eu acredito que a gente precisa também olhar que a rigidez a descrição pormenorizada de todos os procedimentos também pode nos trazer problemas a intenção pode ser boa mas eu fico olhando por exemplo essa perspectiva de colocar a doutora Daniela trouxe aqui do ponto de vista das implicações jurídicas o que é colocar a criança em 15 dias em uma família e depois o processo de destituição como que isso vai contar contrariamente com a família que está perdendo o poder familiar mas também do ponto de vista do sujeito eu queria que a gente saísse do nosso lugar de adultos que não olha para a criança como alguém que sente que tem uma experiência de vida para tentar pensar o que é para uma criança sair da sua casa ser retirada da sua família sem saber porquê e para uma instituição de acolhimento onde ela não conhece ninguém onde ela não sabe o que vai acontecer com ela e em 15 dias ela ser transportada para uma outra família que também lhe é desconhecida numa casa desconhecida e aí isso ainda virá lei virá um procedimento obrigatório independente de qualquer caso então eu sei que há boas intenções acredito também que o senador Randolph quando recebeu esse pedido desse projeto de lei ficou preocupado com esse cenário que foi descrito mas como a gente trouxe aqui as 50 mil crianças que estão acolhidas não são 50 mil crianças que tem que ser adotadas mas isso consta na justificativa do projeto de lei e consta que resta agora ao estatuto da criança e do adolescente o ato infracional agora se tem um projeto de lei para a redução da maioridade penal ou seja o ato infracional não é para estar no ECA a criança que merece proteção também não é para estar no ECA aonde que está o ECA então aonde que vai parar o estatuto da criança e do adolescente então a gente quer juntamente com o movimento da proteção integral aqui reiterar a proposta que também é a proposta do movimento da proteção integral de retirada integral desse projeto de lei aquilo que for para aprimorar os processos para aprimorar os procedimentos isso pode ser discutido lá no Conanda nos protocolos nas políticas nos programas que a gente quer fortalecer e também dizer que a gente também precisa revogar a legislação anterior e a gente também precisa revogar a emenda constitucional 95 porque daqui 20 anos eu quero ver o que a gente vai estar discutindo aqui nesse plenário a gente não vai ter orçamento público para nada e a criança não vai ter como ser objeto de intervenção prioritária do Estado então queria agradecer a oportunidade e dizer ao senador Randolph aqui pela possibilidade da voz na audiência pública que o nosso pedido de várias entidades que estão construindo há anos as regulamentações as propostas para aprimoramento estão no movimento da proteção integral pedindo pela retirada integral dessa proposta muito obrigado Daniela eu vou abrir duas brevíssimas então exceções porque o Bruno queria falar e a doutora Daniela tem uma proposta bem objetiva para a gente concluir só vou responder a pergunta do doutor José Roberto sobre o artigo que fala da legitimidade ativa para qualquer pessoa e talvez seja um erro na elaboração na escrita do artigo é o 166 caput encontrando-se criança ou adolescente em acolhimento familiar ou institucional há mais de um ano a ação pode ser proposta por qualquer pessoa vírgula na condição de legitimado extraordinário então esse é o artigo que o senhor estava perguntando qual é é só isso muito obrigado ok doutora Daniela e uma proposta aqui no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que eu acho que podia sair daqui como um encaminhamento é a manifestação de todos esses atores que estão aqui para o fortalecimento do setor social do Tribunal de Justiça especialmente para as técnicas que atuam na vara da infância e juventude porque elas estão absolutamente sobrecarregadas muitas vezes são obrigadas a fazerem pareceres para famílias adotivas e das famílias biológicas a mesma técnica acaba analisando as duas situações por absoluta falta de servidores então que saísse daqui um encaminhamento para o presidente do Tribunal de Justiça para fortalecer para a abertura de concurso público para o serviço social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais porque a ausência desses servidores é um grande fator que acarreta esses problemas que a gente está enfrentando aqui obrigado obrigado bem eu vou no encerramento mais uma vez primeiro agradecer aos convidados as convidadas parceria com o CRES ficou nítido aqui a complexidade dessa a complexidade dessa proposta nós vamos apresentar um requerimento de encaminhamento das notas taquigráficas com todas as opiniões inclusive as manifestações favoráveis mas também as manifestações de retirado solicitação de retirado tanto a presidência do Senado quanto ao autor o senador Randolph e também essa última sugestão que há uma concordância nossa de fortalecimento do serviço social nas instâncias do nosso Tribunal de Justiça eu vou eu vou ouvir aqui atentamente mas uma coisa também muito nítida eu vou falando como teria duas observações uma como cidadão e uma como assistente social e deputado eu tive a oportunidade de 93 a 96 de ser secretário de desenvolvimento social em Belo Horizonte no governo do prefeito e depois ministro Patrus e tive a responsabilidade de implantar a Loas em Belo Horizonte depois agora no governo Pimentel de ser secretário de trabalho e desenvolvimento social presidir o fórum de secretários de estado e em Minas ser o autor da lei dos SUAS primeiro estado transformar os SUAS em lei em Minas Gerais então essa ideia de fortalecimento da proteção social básica no âmbito dos SUAS integrado de maneira intersetorial as demais políticas públicas particularmente educação mas também saúde cultura e esporte e também os programas de transferência de renda nós sabemos que é o caminho é a prioridade absoluta e isso eu tive uma experiência eu queria relatar aqui vinculado à secretaria tem uma fundação que sempre foi objeto de muito debate aqui de muito acompanhamento do Ministério Público a Fundação Caio Martins instituição de 70 anos são 5 6 fazendas em Minas Gerais e lá viam muitas crianças e jovens apesar de não ser caracterizado formalmente como abrigo mas funcionava na prática como abrigo fizemos um levantamento a primeira coisa que nós fizemos quando eu assumi foi um diagnóstico caso a caso antes de falar assim vão fazer isso fazer aquilo fechar abrir ampliar vender acabar não vão saber quem está lá mas aí equipe técnica caso a caso lá tinham mais de mil crianças e jovens frequentando aí descobrimos que destes 245 moravam aí nós começamos um trabalho aí sim vinculando ao suas nos municípios e a rede pública principalmente estadual de educação nós fizemos uma pesquisa com as famílias sobre as motivações da criança e do jovem estar lá e fizemos um trabalho de buscar que essa criança que ficava lá uma boa parte era para estudar apresentando a alternativa olha você pode estudar numa escola próxima da sua família e aí no contato com a prefeitura verificando se tinha transporte escolar se a família tinha condição etc em um ano em um ano nós conseguimos que 202 crianças e adolescentes voltassem às suas famílias de origem e num trabalho lógico com a família porque a pesquisa é interessante depois é bom vocês terem acesso vou pedir o pessoal da FUCAM para apresentar motivo da criança a família falava assim meu filho é indisciplinado então mandei para lá vejam bem que e se você vai somando você tinha crianças lá com 6, 7 anos de privação de convívio familiar então acho que esse esforço de desinstitucionalização é um esforço importante então aqui foram colocadas questões relevantes eu acho que o debate é muito importante eu falei no início que infelizmente no Brasil hoje a intolerância é tão grande que as pessoas às vezes nem sentam para ouvir para ouvir as motivações mas aí vem a minha segunda perspectiva deixando clara a minha linha de políticas públicas universais de promoção acho que esse é o caminho o estatuto vai muito nessa linha sem negar realidades eu estava em Belo Horizonte foi até com o juizado aqui foi a primeira experiência de liberdade assistida foi em 1995 o juizado tinha a prefeitura não assumia nós assumimos naquela época nem tinha sua sua é 10 anos depois e agora nós assumimos em Minas o apoio aos municípios para o meio aberto no âmbito da proteção social especial então tem caso específico o ideal é não ter o adolescente frator mas tem o adolescente frator então vão priorizar a medida em meio aberto PSC liberdade assistida deixar a internação para os casos mais drásticos é a questão da adoção a prioridade é o convívio na família de origem natural e tal agora se tem a linha de desinstitucionalização a adoção pode ser um caminho mas como falando agora como cidadão eu ouvindo aqui vocês e alguém o Bruno falou cumprimentando as mães eu fiquei pensando o seguinte aquela criança que está lá e aí resgatando a questão do protagonismo o que é melhor para ela eu acho talvez a gente tenha que desenvolver essa estrutura de raciocínio em várias decisões que a gente toma no âmbito da criança e do adolescente sem preconceito sem se colocar no lugar dela na situação que ela está vivendo ou na rua ou no abrigo ou na família pobre ou na família com o pai que abusa sexualmente ou que bate ou que mas em qualquer circunstância ou que só tem a privação da questão material o que seria melhor para aquela criança na lógica daquela criança e aí talvez vocês que lidam com isso diariamente acompanhando as famílias e as crianças possam dar caminhos e luzes para essa discussão que ela não é simplesmente legislativa do ponto de vista técnico formal é porque quando você constrói um marco regulatório de política pública você está construindo um padrão uma concepção de abordagem humana que ali é ser humano então eu fiquei aqui muito fiquei me perguntando ouvindo as situações eu acho que esse debate tem que ser aprofundado e muito agora sinceramente foi muito bom viu Ana porque olha que onde você sabe disso eu sou um militante da área muito atento mas essa discussão estava passando no mínimo aqui na Assembleia completamente ao largo o que me consta aqui eu pesquisei e vi se tinha alguma outra audiência marcada nada quer dizer uma discussão dessa monta Minas Gerais é o segundo aqui na Assembleia não estou falando que as entidades não discutiram isso mas aqui na casa na Assembleia Legislativa então por exemplo é uma discussão aqui em Minas tem que envolver o colegiado de gestores municipais por exemplo da assistência e de educação tem que envolver os órgãos o órgão estadual os conselhos quer dizer conselhos tutelares quer dizer tem que fazer uma discussão mais defensoria ministério público o tribunal de justiça que já está aqui tem que fazer uma discussão mais ampla é isso que eu estou querendo dizer então eu parabenizo aqui a todos nós vamos encaminhar esses dois mandar as notas taquigráficas essa solicitação ao TJ e a gente continua aqui à disposição para prosseguir esse debate manifestando o respeito aqui e isso que é bacana eu percebi em todos aqui com qualquer visão mas tem uma intencionalidade quem é contra a forma ou esse estatuto é porque tem uma visão mas está a favor quem apresentou também tem uma intencionalidade eu ia até fazer uma brincadeira que não é muito não seria muito pertinente mas está aqui dentro de mim porque muita gente falou que em agilidade do judiciário eu falei é só chamar o TRF4 lá segunda instância pegar o modelo de condenação de ex-presidente popular e sindical que aí se for naquele padrão de celeridade resolve rápido tudo nesse padrão mas assim eu senti de todas as partes aqui por isso que eu queria agradecer muito tomara que o debate prossiga então a presidência cumprida as finalidades da reunião encerra os trabalhos e convoca para a próxima reunião ordinária na próxima quarta-feira às 14h30 e com a presidência